Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, estamos na nossa segunda temporada. Se você perdeu algum episódio, tá tudo aqui embaixo. Tem link pra vocês da playlist completa da primeira temporada, da segunda temporada, pra vocês acompanharem tudo. A segunda temporada tá sendo feita aqui nos estúdios da You Group. E bom, vocês sabem que aqui a gente faz aquela troca de experiências, vida real, vida de mãe. E hoje eu tô aqui com a Mica Rocha! Oi, Fabi! Seja muito bem-vinda! Obrigada, a gente já tava no maior podcast, gente. Já, a gente já tava falando, eu falei, não, vamos gravar, porque daqui a pouco a gente fez o podcast antes de estar gravando. Prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Vou fazer uma apresentação pra vocês. Capricorniana, porque esse negócio de signos é importante. Depois a gente fala mais sobre isso, porque eu também gosto de signos. Formada em publicidade e propaganda, influenciadora, empresária, escritora, best-seller. Rainha dos signos. Eu adoro essa parte dos signos. E apresentadora, né? Vai estrear em breve na CNN com o Me Conta, o Segredo de Mulheres de Sucesso. Quero, tô ansiosa pra ver como vai ser, como vai rolar. E hoje, você também é diretora criativa da Misha, né? Marca de acessórios e diretora de marketing da Open Era. Isso aí. Que é uma marca... É muito difícil falar, como que é? At Leisure. At Leisure. É, realmente é difícil, mas é só misturando o Atlético com o Casual. Por exemplo, estou de Open Era, aqui, ó. Hum, At Leisure. Eu falei, gente, eu não vou nem me arriscar a falar isso. Não, você falou lindamente. Não, depois que você falou, porque eu não sabia como eu pronunciava. E, claro, mãe. Mãe. Mãe de três fofuras. A Olivia, o Henrique e a Luísa. Isso aí, minhas três preciosidades. Mãe de três. E assim, gente, a gente tá tentando gravar há muito tempo. Nossa, Fabi, que vergonha. Que vergonha, desculpa. Não, rolou vários desencontros de agenda e tudo, mas... Não desisti, estamos aqui. Obrigada por ter desistido de mim. Esse podcast é muito legal, porque a gente fala sobre várias coisas que acontecem na vida das mães. E eu nunca falei num podcast sobre maternidade. Se eu falei, desculpa, esqueci, mas acho que não. Assim, já falei sobre, mas não um podcast desse assunto, né? E esse é o maior assunto da minha vida, então tô muito feliz. E os seus filhos, eles estão com que idade hoje? Luísa, cinco anos. Olivia, três anos. E o Kiki vai fazer dois. Bem pertinho, tudo bem. Uma escadinha assim, uma escadinha louca. Louca! E todas as gestações foram, assim, planejadas, programadas? Teve alguma coisa que foi, tipo, ai, aconteceu. É, não. Foi assim, a Luísa, eu e o Renato, a gente já planejava, né? Engravidar. Mas sem pressa. E aí foi. Depois, eu engravidei da Olivia já querendo naquela época. Não foi um, assim... Nunca foi um planejamento certinho, mas já naquela época. E o Kiki, meu filho, ele veio, assim, na maior surpresa... Maior surpresa maravilhosa, tá, filho? Um dia que você ouviu esse podcast. Que a minha filha, Olivia, tava com seis meses, Fabi. Caraca! Seis meses. Eu tinha acabado de desmamar ela. E aí, um dia, assim, eu tava no interior, tudo, com uma amiga minha. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô atrasada algumas horas. E eu sou muito certinha. Ela já olhou pra mim e falou assim, Mika, você tá grávida? Eu falei, nossa, você tá louca, né? Claro que não. Gente, a Olivia tem seis meses. Calma. E eu tava. E veio ele. Meu lindão. E aí, parou por aí. Parei. Ai, tô muito feliz. Já três, né? Três é uma galera. É uma galera. É uma galera. Já muda o carro. É um trabalho. Já muda o carro. O carro é uma van, não é mesmo? E, assim, é uma confusão. Porque eles têm menos de cinco anos, né? Então, eles estão naquela idade que precisam muito da mãe do pai, de ajuda pra quase tudo. A Lu já tá ficando maiorzinha. Mas, assim, a Vivi e o Kiki super precisam. Então, eu tô bem. Tô tranquila. E as gestações em si, elas foram tranquilas na questão de sintomas? Teve alguma intercorrência em alguma? Fabi, eu sempre sangrei nas minhas três gestações. Eu fui descobrir depois que era alguma coisa do colo do meu útero. Porque não tinha nada a ver com a gravidez. Exceto da Olivia, que eu tive um leve descolamento da placenta. Mas que era bem pequeno também. Que eu fiz um repouso de uma semana e deu tudo certo. Mas eu tinha sangramentos, assim. Da oitava semana até a décima quarta. Era bem esse espaço. Eu sangrava, de repente. Se eu fazia um esforço maior, assim. Então, sei lá, na segunda filha, que eu pegava a primeira no colo. No terceiro também, que eu já tinha as duas. Eu tinha um pouco de sangramento. Não era um sangramento ativo, que eles falam, né? Que é aquele sangramento que não para. Mas era o vermelho sangue e tal. Assustava bem. Na primeira, eu não entendi nada, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. Na segunda, eu já entendi o que tinha acontecido na primeira. E no terceiro, eu realmente olhei pra aquilo e falei, bom, eu acho que é a mesma coisa que tava acontecendo comigo. Vamos lá. E eu, claro, ia fazer ultrassom e tal. E tava tudo certo. Mas eu tive nas três. E na da Luísa, que foi a primeira, eu tive que ficar num repouso, assim. Porque eu tive esse sangramento. Meu médico desconfiou na época que era alguma coisa da placenta. Mas depois não era. A minha placenta tava um pouco baixa, mas depois ela subiu. Aquelas aventuras de primeira viagem. Mas, em geral, foram muito tranquilas. Em termos, assim, de repouso e tal. Mas eu enjoei e eu vomitei as minhas tripas. Nas três gestações. Nas três, Fabi. Tipo assim, você assava um pão de queijo do meu lado, eu saia correndo. Fala, pelo amor de Deus, gente. Assim, mal. Ficava mal, mal, mal. Ai, isso, graças a Deus, enjoo. Você não teve? Eu não tive nada. Não vomitei nenhuma. Pode ser uma gravidez sem enjoo. Que delícia, né? Porque eu falo assim, gente. A pessoa falava, ah, a fé que eu amo. Eu tinha certeza que eu ia enjoar a gravidez inteira. Eu falava, nossa, o dia que eu for uma grávida, eu vou passar. Não tive. Nada, foi tranquilo. Nada, tranquilo, assim. Que delícia. Nada, nada, nada. Mas é isso, né? Mas seu gosto mudou pra comida, assim? Você comia umas coisas estranhas? Eu enjoei no sentido de não querer comer doce. Não querer comer... Ah, sim. E eu achei... Sou a formiga. Você é a formiga. Eu achei ótimo, né? Mas foi só no começo, assim. Só nos primeiros meses. Depois, vida normal. Pós-sexto mês, você vê uma mesa, você fala, será que essa mesa tem um gosto bom? O que será que tem esse gosto aqui? É, no final da gestação e no começo da amamentação, eu falava, eu tô comendo até as paredes. Tipo, era uma fome absurda. Doía a fome, né? Doía, exatamente. Mas eu tive só isso, assim, de no começo, ai, olhava pra doce e ficava, ai, nem quero. Tipo, gente, quem é? Eu queria ser essa pessoa na vida. Nossa, que delícia, né? Ah, um brigadeiro. Não. Eu lembro que eu fui fazer, eu tava, não tinha anunciado a gravidez ainda, eu fui gravar um vídeo de experimentando ovos de Páscoa. Pra quê, né, gente? Porque no ano anterior eu tinha feito, só que eu tava, tipo assim, nossa, comi o negócio inteiro. Aí nesse ano eu fiz, e aí eu, tipo assim, na câmera eu, tipo, comia só um pedacinho. Ah, tá, tá gostoso. Aí eu, tipo, ai, não quero mais. E eu, ai, ninguém pode, tipo, não tinha anunciado ainda. E eu tava assim, ai, não quero comer chocolate. Aí a pessoa, assim, gente, acho que a Fabi não gostou daquele ovos de Páscoa, tá? Não tava bom. Eu, ai, não quero comer chocolate. Tava lá gravando o negócio, enfim. Mas só isso, assim, de, não teve nada. Você sentiu diferença, não na questão de sintoma, mas no sentido de ansiedade, tá mais preparada, tipo, entre as gestações? Nossa, muito. Na primeira, eu acho que eu também fiquei com aquela fome de ansiedade no final, sabe? Porque a Luísa foi nascer de 41 semanas, não, 40 semanas e 5 dias. Não chegava nunca, né? Vamos explicar pras mães que tão aí começando, quando a pessoa falasse, ai, fiz 37 semanas, já, já vem. Às vezes, não, às vezes vai demorar uns 3 anos, a pessoa vem de novo. Aí eu falava assim, meu Deus, gente, tá, assim, tudo que demorou, que passou rápido minha gravidez, esse final, tá demorando uns 2 anos. E aí eu lembro que eu comia de muita ansiedade. Você não sabe como que vai ser o parto, você não sabe o que que é ter um filho. E essas últimas semanas são muito exaustivas, porque, assim, já não tem mais posição pra dormir, já tá, tipo, você ronca, né? Eu roncava loucamente, meu marido fazia um, xiii, amor, vira de lado. E, gente, a humilhação, ela foi, né? Você, assim, roncando, dormindo sentada. Eu fiquei muito ansiosa. Na segunda, eu não tive esse tempo, porque você tem a primeira. No terceiro, gente, esquece. O bebê, você fala assim, ei, vou pra maternidade agora, peraí, deixa eu ir. A mala nem tá feita, bora, vamos. Exatamente, é muito diferente. Por isso que eu falo, eu gostaria de ser a mãe de segunda viagem na primeira, sabe? Porque, nossa, a minha ansiedade já era muito diferente. Você tem uma ansiedade, mas é bem mais controlada. Você já sabe aonde você tá indo. Você já sabe como é o parto. Eu morria de medo do parto, né? Não sei se você tinha essa... Sim. Eu nem pensava na amamentação, que, nossa, foi muito mais difícil depois. Mas eu falava assim, gente, como que é o parto? Meu Deus, vai doer, não vai. E, né, vai ser tudo bem. Como que é, né, o momento e tal. Então, aquilo, pra mim, matava de ansiedade. No segundo, no terceiro, muito menos. É, eu já sabia, né? Eu já sabia o que esperar. O terceiro, você cria sozinho, né? Ele é o sobrevivente. Ele é, entendeu? Aprende a falar sozinho. Primeiro, você fica, mamãe, copo, água. O terceiro, ele já vem te pedindo um negócio. Mãe! Gente, da onde que esse menino sabe falar? Não, maravilhoso. É, vai aprendendo com as irmãs também, né? Tem essa convivência que a primeira não teve ali no começo. Não, é uma escola. Por isso que eu acho que, eu sou terceira, né? Você é? Segunda. Segunda. Então, você também já era mais ligeira. O primeiro, ele tem essa coisa dos pais, né? O medo dos pais, o primeiro filho e tal. Eu era terceira, eu lembro que as minhas irmãs me ensinavam tudo. Tipo assim, não tinha meus pais com essa preocupação do primeiro filho, sabe? E, de uma forma, eu acho que ajuda o terceiro filho. Pra você ficar com menos... Paranoias, né? Paranoias. É, até a minha psicóloga, ela conta, ela trabalhou muito em escola com criança. E ela fala isso, que ela falou, eu trabalhava numa escola e tinha uma mãe que, nossa, o primeiro filho era muito cri-cri com tudo. Tipo, não quero que dê banho, não quero que isso, não quero que aquilo. Assim, muito, não é? No segundo, ela falou, teve um dia que eu liguei e falei, olha, ela se sujou, a gente precisa dar banho, mas não veio a toalha. Aí ela falou, ah, não, mas hoje tá calor, pode deixar no sol que seca. Tipo, mudou muito de um bruxo. Porque é isso, você começa a ser mais prático. Tipo, não, não morre disso, não disso. É a famosa chupeta quando cai, o primeiro, cadê aquele paninho específico de esterilizar? Porque o terceiro, juro, você limpa na roupa real, assim. Já me peguei várias vezes fazendo isso. Mas é, também você não tem esse tempo, né? Você tem outros filhos, outro tipo de atenção. E você deixa a criança um pouco mais solta nesse sentido de descobrir mais coisas, né? Eu vejo um pouco dessa diferença. Porque com a Luísa, imagina, onde a Luísa ia, aquele filho que você quer usar até um capacete pro filho não bater a cabeça em nada, pra ele não cair, pra ele não se machucar e tal. Com o segundo e terceiro, você não tem esse controle, né? Você tem outras pessoas. Mas é isso, eu acho que eu sou uma mãe muito mais tranquila no segundo e no terceiro. E ainda, a primeira filha, acho que você também vai entender isso. Ela sempre é a primeira filha em todas as idades, né? Então, esse medo, ele não passa tanto assim. Não é só quando é bebê, né? Então, assim, minha filha fez cinco anos agora. É a minha primeira filha que fez cinco anos. Ela vai, sei lá, pra escola, tal, fazendo... É a primeira vez que eu tô fazendo. Então, tudo com a Luísa é a primeira vez. As novas fases, né? As novas fases. Então, a gente acaba também colocando um pouco dessa ansiedade na criança. Eu acho que por isso que quem puder, quem tiver esse privilégio de fazer terapia, é muito importante. Porque a gente conserta também alguns medos nossos que a gente coloca neles, né? E principalmente no primeiro filho, que a gente tem medo de tudo. E é natural também, né? A gente tá aprendendo a ser mãe, ser pai. É bem diferente. É, eu acho que tem toda essa questão do novo, né? Porque por mais que alguém te fale, ah, minha experiência vai ser só vivendo pra saber como é. E é isso. E a primeira filha tá te desbravando ali. E você tá desbravando junto. E também é quem te tornou mãe, né? Quem te transformou. Lógico que todos transformam. Mas, assim, é quem virou a primeira chavinha. Exatamente. E aquela coisa, no primeiro filho, durante a gestação, a gente tem tempo pra pesquisar tudo. Tem. Pra fazer todo o enxoval com a maior calma e paciência. Então tá cansada, vai descansar. Lógico que não por questão de trabalho, mas, tipo, não tem outro filho pra cuidar. Sim, exato. No segundo, não tem tempo nem de pensar. O enxoval, ah, já sabe o meu que, o caminho do que fazer, o que não fazer. Exato. E se vier, eu tive duas meninas seguidas, eu falava, nossa, tá quase tudo comprado. E, realmente, né? A diferença era pouca. Mas é bem diferente. E você vê que isso reflete também na criação dos outros filhos. E, claro que cada um tem sua personalidade. Mas você vai vendo que a personalidade, ela vai ficando mais aventureira pra mim, assim. A primeira, ela é mais cuidadosa. A segunda, tá no meio do termo. E o quê que, assim, ele já desbrava de outra maneira. Engraçado, porque é o estímulo que você também dá, né? E, por isso que eu falo, ah, toda mãe, a mãe é igual pra todos os filhos. Não é. Não, não é. Não é. A gente nem a mãe, nem o pai, nem os avós. Eu acho que cada um traz coisas diferentes, né? Então, cada filho, pra mim, me toca de maneiras diferentes. Desbrava coisas diferentes. Sim. E eu acho que essa é a beleza também, né? De você ser mãe de crianças que são diferentes. E você também é diferente. E, querendo, você falou no sentido de, ah, eu queria ter sido uma mãe de segunda viagem na primeira gestação. Não, mas é aquilo também. Na primeira, a mãe que você foi, por mais que era mais inexperiente, mas também era mais tempo, mais atenção, mais, né, tudo ali. No segundo, já era mais... No terceiro, é, tipo, experiência pura e, tipo, mais tranquila pra muita coisa. Então, é isso. Cada um teve uma experiência diferente. E você vai ver que isso vai refletir na vida deles. Porque, é, eu vejo isso na minha família. Eu sou em três. E a Carol é de um jeito, a Gabi é de um jeito e eu sou de outro. E você vê que tem também o estímulo que elas tiveram, né? Ah, gente, a mais velha, a minha irmã, ela é um cuidado, assim. Onde você vai? Cuidado pra não tropeçar. Eu não tô ligada nisso, assim, com as minhas irmãs. Porque eu sempre fui cuidada, né? Eu sempre fui a terceira. Então, eu era mais nova. Elas faziam isso comigo. Mas o meu espírito é muito mais aventureiro. Você é mais corajosona, assim, de, né? Colocar a cara e fazer as coisas. É mais da minha personalidade. Então, eu vejo que isso vai refletir neles. E é legal também, porque... É. Cada um, cada um, né? Cada um vai ter uma personalidade, enfim, né? Vai pra um caminho diferente. É, é verdade. E de parto? Vamos falar de parto. Você sempre quis parto normal. Bebe uma água. Bebe uma aguinha. Vamos começar do primeiro, né? Ali, tipo, o primeiro parto, a primeira experiência. Todo aquele medo. Toda aquela insegurança. Uau. Você queria parto normal? Não. Nunca fui essa pessoa do parto normal. E mesmo tendo tido, né? Não compartilho dessa obsessão. Não acho legal. Acho um peso imenso na vida da mulher. De ter essa obrigação, né? De ter essa obrigação. De ter esse peso de ser mais mãe ou menos mãe. Isso é um negócio que me irrita lá no fundo da minha alma. Até porque eu sempre falo. O que? Se tá falando de guerreira? Uma pessoa que tem uma cesárea. Que corta sete camadas da barriga. Depois dá de mamar. Segurar um bebê. Oi? Não. Calma, gente. Vamos entender que todas nós somos. E é um processo que cada mãe passa de diferentes maneiras. Isso não torna ninguém menos mãe. Não tinha essa obsessão. Mesmo. Pra mim era assim. Se der, deu. Se não der, não deu. Só que deu porque toda a situação que eu me encontrava estava favorável pra um parto vaginal. Ok. Mas não era uma obsessão minha. Eram lá. Vamos tentar. É. Tipo assim. Olha. Naturalmente, tá mais pra esse lado. Né? Quer? Quero. Então, ok. A Luísa demorou muito pra nascer. Ela era... Nossa. Acho que ela amava a minha barriga, gente. Ela tava assim. Não, gente. Agora deixa. Tão quentinho aqui. Assim, cheguei nas quarenta semanas e eu, nossa, e aí? Quarenta semanas e um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias. Quase de quarenta e uma ela nasceu. É. Foi um parto normal e... Normal, vaginal, né? Não sei como que a gente... Porque todo parto é normal, né, gente? É. Vaginal. Via vaginal. E aí, eu tive bastante contração. Eu morri de dor. Eu fiz até um vídeo no YouTube, gente, que eu falava assim. E aí, eu senti dor. E muita dor. E muita dor. E as pessoas, meu Deus, eu fiquei com medo. Eu falei, ah, desculpa, gente. Acho que eu fui muito verdadeira. Traumatizou. Mas eu senti muita dor. Muita dor. E aconteceu que o anestesista, ele demorou um pouco pra chegar. Porque eu comecei a sentir dor com um pouco de dilatação. Isso vai da sensibilidade de cada mulher, né? Eu tava assim, quatro de dilatação, sei lá. E uma dor. Porque eu falava assim, gente... Se eu aumentar mais, eu não vou aguentar. Eu nunca vou chegar no nove. Só esquece nove, dez, assim, com essa dor. E aí, ele foi, só que ele demorou por vários motivos de trânsito. Ou chegar no hospital e tudo. E eu lembro, gente, que assim, era uma dor lascada. Que eu falava assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma anestesia. Aí, eu tomei anestesia. E aí, ela nasceu e tal. E foi super lindo. Depois da anestesia foi mais... Nossa, eu virei uma pessoa, né? Eu tava assim. Eu lembro que meus pais chegavam no quarto. Aí, eu me enfiei dentro do lençol. Sai daqui, por favor. Sai daqui, sai daqui. Quando eu sinto dor, eu passo mal. Eu já tive pedra nos rins. Que é um horror. Você também? Eu não gosto que ninguém faça assim, ó. Sabe, pega no meu braço. Me dê um abraço. Não toque em mim, que eu tô sentindo dor. Tem gente que é assim, com dor, né? Então, assim, as pessoas chegavam no quarto. Eu, com aquela contração, eu só falava assim. Só vai embora. Eu só quero ficar aqui na minha. Eu e o anestesista. Eu e o anestesista, por favor. Por favor. Mas aí, eu tomei anestesia. E aí, ela nasceu e tal. E foi lindo. Nossa, eu lembro como... Juro, Fabi. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sei que depende de mulher pra mulher, né? Tem gente que fala da conexão instantânea. Tem gente que fala que demora um pouquinho. Mas quando eu vi a Luísa, eu não sei te explicar. Parecia que a gente... Ó, de outras vidas já. Já era de muito tempo, assim. Que a gente... Nossa, eu olhei pra ela e falei... Meu Deus, como é que eu esperei tanto tempo? Nem esperei tanto tempo, mas assim, sabe? Aquela sensação do tipo... Meu Deus, você faz parte da minha vida e tal. Foi lindo. Foi muito, muito gostoso. Muito legal. E os outros? E o segundo parto? Segundo a Olívia... Aí você já tava mais tranquila em relação ao parto via vaginal. Você falou, ó... Já. Já encarei um agora. Isso. Minha recuperação foi boa. Então, você já... Né? Só que a Olívia e o Kiki, eles ficaram córmicos. Até a 35ª semana. Córmico é quando fica atravessado, né? É. Deita de ladinho, assim, né? E aí, você não sabe se vai sentar, você não sabe se vai ficar de cabeça pra baixo ou se vai ficar naquela posição também. Então, eles foram virar os dois, engraçado. Na 35ª, 36ª, assim, tardão mesmo. Aí, quando eles viraram, foi batata, assim. Eles vieram muito rápido. Porque você já tem um canal ali que já aconteceu alguma coisa antes, né? E a Olívia, ela tem essa personalidade. Minha filha do meio, ela é muito rápida, ela é muito ligeira, ela é muito esperta. Ela começou a falar, ela fala frases. Ela não tem nem, né? Vai fazer três anos agora, esse mês. Mas ela é muito rápida. E ela nasceu do jeitinho que ela é. Rapidinho. Rapidinho. Eu lembro que eu fui no médico, ele falou, ó, você tá com 7 pra 8 de dilatação. E eu tava tranquila. Olha a diferença, né? Você não tava sentindo dor. Nada. E no outro, com 4, você já tava, tipo assim, anestesia, pelo amor de Deus. Gritando, tipo, ah, me ajuda. E ela, de 7 pra 8, tanto que eu saí do médico e fui pra maternidade. Eu tava sentindo, assim, uma pressão, sabe? Tipo, ah, tá, ela encaixou. Pô, mas assim, não sentia dor. Mini cólicas, mas muito pouco. Por isso que falam, no segundo filho, fica esperto. Se você já teve um parto vaginal antes, pode ser que seja bem mais rápido, né? Da outra vez. Por causa disso. E a mãe tem outras distrações. Então, você também não tá só focada. Não tá só focada, é. Quando eu cheguei, Fabi, era a Covid, né? Eu tive ela na pandemia, 2020. Pandemia real. Julho de 2020. Eu cheguei lá, demorou uma hora e meia, minha filha nasceu. Foi assim. Rapidinho. Rapidinho. Eu tomei analgesia com quase 9, mas tranquila. Muito diferente da primeira. E assim, ela foi o que foi. Foi muito tranquila. É isso, né? Cada parto é um parto. Cada gestação é uma gestação. Exato. Nunca dá pra saber o que esperar. Não, e a Viva foi a que eu amamentei mais tempo, exclusivo. Eu tive uma tranquilidade na minha segunda, assim, né? De parto, de amamentação, muito diferente da primeira, assim. E acho que vem muito também da nossa cabeça, né? É. Como tava. De ansiedade, de experiência, de tudo, né? E o terceiro parto. E o terceiro a gente pode compartilhar nossos partos. Vamos compartilhar, que a gente sabe que teve umas coisas em comum. A gente teve muita coisa em comum, né? É. Bom, eu tive a Tonia Uterina, você também. Que é uma hemorragia, né? Que acontece no útero. O útero não volta, né? Depois do parto. Ele não contrai. Ele não contrai. Ele fica lá uma gelatina. A gente sangra muito. É uma situação horrenda. Aconteceu comigo meia hora depois que meu filho tinha nascido. O Kiki. Ele nasceu super bem, gorducho. Ele era imenso. Eu acho, não sei se isso... E eu tive uma gravidez bem próxima da outra. Pode. Já conversei com alguns médicos que isso pode ser um fator. Mas tem gente que tem a mesma coisa que eu tive, assim, de tempo de gestação e não teve a Tonia. Eu converso, assim, quando eu queria muito engravidar logo, na sequência, depois da minha. Aí, alguns médicos, tipo, ah, pode, seis meses. Alguns médicos falavam assim, Fabi, dois anos para o útero realmente se recuperar. Ainda mais que eu tive tudo isso, né? Tipo, para não correr riscos de novo. Exatamente. Então, pode ter uma influência ali ou não, né? Nessa questão do... Pode, pode, pode. Eu acho que teve, porque realmente ele era muito grande. O Kiki, Fabi, ele nasceu de 38 semanas com quase 4 quilos. Então, tipo, graças a Deus ele nasceu de 38 semanas. Porque esse menino nasceu de 39, 40. Eu sei lá, Deus, que tamanho que ele ia ter. Então, ele era um bebê muito grande. Eu me lembro de ser um parto com mais esforço de empurrar, que das meninas eu tive menos. Mas eu me lembro disso, assim, atípico, vai. Que também não justifica necessariamente. É, e é engraçado que assim, eu e você tivemos atonia uterina. Mas o seu foi num parto via vaginal e o meu foi num parto cesárea. Então, assim, isso pode acontecer independente da via de parto. E o seu aconteceu quanto tempo depois? Na hora. É na hora? Na hora que tirou, que tirou ela de dentro, eu já comecei a passar meio mal. O que você sentiu? Eu senti que eu ia desmaiar. É. Eu tava enjoada, enjoada podia ser da anestesia, da RAC. Sim. Mas eu também comecei a sentir que eu ia desmaiar, minha pressão caiu. Eu tava com a boca… Todas as fotos, eu tô com a boca roxa, assim. Branca com a boca roxa. Sim. E eu ficava assim, eu não posso desmaiar, eu preciso ver minha filha. Eu preciso, tipo… Eu já tinha visto, mas eu preciso ficar aqui com ela, eu preciso… Sabe? Então, eu ficava meio assim. E aí, nisso, eles, tipo, tirando o compré. No meu caso, né, compressa, 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 compressa de sangue. Sim. E aí, foi… Também aquela cena também, dá mais enjoo, né? Eu… O que me assustou foi assim, eu comecei a me sentir meio mal. E sabe quando você vê a cara dos médicos se olhando com aquela cara, tipo assim, deu merda? Aham. Ali eu falei, tá acontecendo alguma coisa. É. Mas pelo menos não era com a minha filha, porque ela só tinha saído, sabe assim? Sabi, você tá… Juro, parece que sou eu. Eu pensava nisso, eu falava assim, graças a Deus, ele tá bem. Ela nasceu, ela tá bem. O que que tá acontecendo? Eu não sei, porque, tipo, ela tava lá pesando, não sei o quê. E eu vi a cara dos médicos, assim, e eu não tava me sentindo bem. Então, ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí eu… Boca super roxa. E esse é o primeiro parto? Primeiro parto? Ou seja, você não tinha… Noção nenhuma, né? Do… Experiência. A comparação, né? É. Não, mas é isso, assim, a gente fala, às vezes, o parto normal… Independente da via… Todos os partos, eles existem possíveis intercorrências, né? E no nosso caso, foi meio que a mesma coisa. Foi, foi. Então, o meu foi ali na hora, na sala de parto, que já percebeu que tava sendo hemorragia, quantidade de sangue, começou a sair coágulo, enfim. É. E no seu foi meia hora depois. Foi meia hora depois, ele nasceu. Quando ele nasceu, eu dei uma… Uma apagadinha. Uma apagadinha. Mas o parto vaginal acontece isso também pelo esforço. Como a cesárea pode acontecer pela anestesia, enfim. Então, aquilo não me chamou a atenção, porque eu tava cansada. Ele veio pro meu peito. Quando o bebê mama, né, depois que nasce, nosso útero já começa a contrair. Então, dá uma dorzinha aquela cólica, né, de amamentar. Só que assim, eu sabia comparar a cólica que era normal e a… Então, eu falei, não, gente, isso aqui não tá legal. E aí, era uma apontada, uma apontada, uma apontada. E eu falei, gente, por favor, tira ele, porque eu vou desmaiar. Tava com medo de derrubar ele, né? Nossa, foi muito parecido. Tiraram ele do meu peito. Aí, ele é tão… Nossa, o Kiki, ele é tão uma bênção. Porque assim, ele não ficou chorando. Eu me lembro disso, sabe? Que ele tava tranquilo. E o bebê, normalmente, quando nasce e quer mamar, chora e tal. E eu também lembro da cara de todo mundo na sala, que foi uma cara ruim. Você percebe que tá acontecendo alguma coisa, só pelos olhares. Muito. Aquele negócio que fica bipando lá também já começa a apitar. e aí, é sangue que não para. E todo mundo corre pra cima de você. Você vira ali um… Porque estão tentando te salvar, então tudo bem. Mas você sente que esse é um pedaço de carne ali, né? Que os médicos estão tentando… Eu que tava com a haki, assim, é tipo assim, pega a perna, joga pra um lado. Você não tá sentindo a perna, mas você tá vendo sua perna indo pro outro lado. Exatamente, exatamente. E assim, te vira de lado, te põe, não sei o quê. Nossa, assim… Aí, eu lembro que vinha uma injeção na minha perna. Eu falo, meu Deus, assim… Só que você tá meio… É, a injeção pra contrair o útero, né? Que eu tomei também. Só que você tá meio acordando e você desmaia e… Você perde a consciência algumas vezes, né? Por causa da perda de sangue. Então, eu não sabia o que era real, o que não… Parece um som pesadelo, né? Então, eu até falo assim, tipo… Foi tudo muito assustador, mas ao mesmo tempo eu falo… É, foi tudo muito rápido. Aí ele, não. Você ficou mais de uma hora na sala de parto. Então, pra mim, parece que tudo, tipo… Tava acontecendo em outra velocidade, assim, em outro tempo. Tipo, eu tava consciente, eu tava vendo o que tava rolando. Mas eu não tava tão consciente do perigo. Tipo, o meu marido tava. Ele tava, tipo assim, desesperado. Ele tava desesperado? Não aparentava, mas ele falou… Meu, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Sim. E eu tava meio que, tipo… Tô meio que desmaiando e tal. Mas, tipo, em outra sintonia, assim, sabe? Não tava entendendo a gravidade do rolê. Até porque eu não sabia exatamente tudo que tava acontecendo, né? E sabe, Fabi, o que eu… Essas coisas acontecem com a gente, né? Eu sou muito ligada em espiritualidade. E nessa hora que a gente desmaia, acorda… Você tem, assim, você tem uma sensação que você vai morrer. Que parece muito dramático, mas é. E, na verdade, se você não é cuidado a tempo, acontece. E quando você perde muito sangue, essa sensação da pressão… Dá uma sensação que você tá indo, né? E eu me lembro que eu só pensava… Juro, eu me lembro disso. Eu falava assim, graças a Deus. O que que nasceu? E não é com ele. E eu só pensava isso. E eu falava assim, Deus, se for minha hora… Assim, eu tava calma. Apesar de ser uma situação horrorosa, de muita correria… Dentro de mim, eu olhava o meu marido segurando o meu filho… E eu falava, pronto, é isso. E, assim, ele tá bem. Ele nasceu super lindo. Ele tá saudável. E tá tudo certo. E ali, pra mim, depois eu falando com o meu marido, eu falei assim… Nossa, essa é a coisa do amor da mãe, né? Que a gente não consegue explicar pras pessoas, porque é um negócio muito grande. Nessas situações, você fala assim… É esse o… É assim, eu posso ir… Mas ele tá bem. Pronto. Não, e isso que você… A gente teve essas coisas muito parecidas, no sentido de amamentação. Eu também, eu queria amamentar ali na primeira hora, né? Só que, como não começou toda essa movimentação, tipo, não trouxeram ela pra pôr no peito, né? Ah, isso aqui e tal, coloca ocitocina, isso, aquilo. Quando terminou, finalizou de costurar tudo ali, tava… Aí, eles me passaram pra outra maca, mas ainda ali na sala de parto. Aí, a enfermeira falou… Ela quer amamentar e tal, vamos tentar? Tá bom. Eu ainda tava meio… Nossa. Meio grogue, mas já tava melhor. E eles falaram… Você quer? Eu falei, quero. Aí, trouxeram ela e aí deram uma levantadinha, assim, na maca um pouquinho. Eu tava deitada totalmente, deram uma levantadinha. A enfermeira começou a encaixar ela aqui. Eu falei, tira que eu vou vomitar. Tira, 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 tira ela daqui. Tira ela daqui. Aí, eles… Quem levantou ela? Não pode levantar, porque tá com a pressão baixa, baixa, não sei o que. Ah, Jesus. Aí, fiquei deitada. E aí, também, nessa hora que vieram me falar, olha, você vai ter que ir pra UTI, você não vai pro quarto, ela vai ter que ir pro berçário. Aí, num primeiro momento, eu fiquei, tipo assim… Não, como assim? Tipo assim, eu não vou sair daqui com ela. Porque, normalmente, você pensa, vou sair daqui, vou pro quarto com ela. Claro. Vida que segue. E aí, eu falei… Não, e aí, eu falei, mas ela não pode ficar no quarto com meu marido? Não. Ela tem que ficar no berçário e vai trazer de três em três horas pra você, pra amamentar. E você tem que ir pra UTI, talvez ela ficar 24 horas. Se precisar mais, tal, tal, tal. Aí, nesse momento, me deu um estalo. Eu falei, sou eu que tô indo pra UTI, não é ela? Ela tá bem, então… Então, tá tudo bem. É. Tipo, eu que tô indo… Ela tá bem. É isso. Ela tá, tipo, só não pode ir pro quarto, mas ok. Por uma questão de segurança, da maternidade, aquela coisa, né? Que o bebê só fica com a mãe. É… E aí, eu falei… Aí, deu essa virada disso, tipo assim… É, sou eu que tô mal. Ela tá bem, então tá tudo certo. É muito doido. É esse pensamento. E a gente aqui segurando o nosso choro, tá? É, deu umas… Mas foi, eu senti essa viradinha de chave naquele momento, assim, né? E eu falei, é isso, tipo… É isso. Tanto é que aí o meu marido falou, não, eu vou ficar com você não, tá? Eu falei, não. Fica no berçário com ela. Se puder ficar a noite inteira no berçário com ela, fica com ela no berçário. Me deixa que… Eu, vai ter gente me assistindo, sabe? Tipo, eu tô bem. Ai, nossa, total. Eu falei, só me deixa com o celular pra você ir me passando informações dela. Exato. Então, eu perdi o primeiro banho. Sim. Essas coisas. Eu falei, mas vai me mandar. Eu ia mandando foto, isso, aquilo. Eu falei, é isso. É isso mesmo. Então… Não, assim… E é um pensamento muito puro, sem absolutamente nada em troca. Assim, foi um momento pra mim… E eu vejo você falando, e eu entendo, porque é o mesmo pensamento. Eu sei que muitas mães, em diferentes situações, têm esse tipo de pensamento. Mas, assim, ali era assim, sabe? Olha, se for pra eu ir, eu vou em paz. Porque ele tá ótimo. E eu tinha essa imagem. Meu marido ficou segurando o meu filho. E aí, ele tava de máscara. Então, eu não consegui ver muito a cara dele de desespero. Segundo ele, ele não tava desesperado. Mas eu acho que tava todo mundo em choque. É muito rápido. É muito rápido, assim, do que tá realmente acontecendo. É, você não tem esse tempo de pensar. E você também não quer pensar no pior. Você fala, peraí, vai dar certo. Não é nada demais. É. E ele ficou assim. E foi muito bom, porque os médicos falam que nessas situações, tem muita gente normal, né? Gente que se desespera. Que tá ali na sala de parto. Ou é uma mãe, ou é um marido, enfim. E se desespera. E fica, o que tá acontecendo e tal? E foi muito bom, porque ele ficou… Assim, ele ficou congelado, tá? Eu lembro da imagem dele congelado, assim. Acho que ele não se mexia do… Né? Mas ele segurou a onda. Aí falaram, ó, Renato, você pode acompanhar o Henrique até o berçário, sair com ele e tal. E assim, ele segurou a onda. Foi bom, porque a gente tava juntos. E ele toda hora me deu essa força. E ele também é filho de médicos, né? A família inteira do meu marido é médica. Então, eu acho que também tinha um momento ali que ele… Não se impressionou tanto. Não se impressionou tanto. Mas foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu demorei pra… Não sei se você também passou por isso, mas eu demorei pra entender quão grave foi o que a gente teve, né? Eu demorei muito pra entender. Tipo assim, mesmo que eu tinha ficado na UTI e tudo, mas pra entender que, assim, poderia ter perdido o útero, poderia ter morrido. Assim, pra eu entender isso, tipo, realmente, demorou muito. Porque ali, naquele momento, você tá vivendo outra coisa. Você tá vivendo o nascimento, você tá vivendo… Então, eu só fui entender depois, passando com outros médicos. Inclusive, até me adermato. Toda vez que eu vou lá, ela fala, tipo… Quando eu falava que eu queria… Ela falou, Fabi, dois anos. Você tá entendendo que você podia ter morrido no seu parto? Sim. Calma, o seu corpo precisa se recuperar, você perdeu o sangue, né? Então, assim, aí ela me lembra e eu falo, não… É, tipo… Meio que você dá uma esquecida também, né? Fica meio… Será que é uma defesa? Eu fico pensando se é uma defesa também de não… É, de não viver só aquilo. Aprofundar tanto? É, não sei. Mas, é… E o meu marido, assim, naquele ficou… Ele não ficou super calmo, mas o meu, na hora, já deu pra entender o que tava acontecendo. Tanto é que, assim, eu tava com a janelinha aberta, os familiares assistindo o parto. Então, assim, filha nasceu, todo mundo… Só que aí, minha pressão começou a cair. E eu tava assim, ó… Ela nem tava comigo, eu tava, tipo, mostrando a janelinha ou fazendo alguma outra coisa, e eu, assim… Tipo, porque eu achava que eu ia vomitar, desmaiar, enfim. Aí, minha mãe já começou, tipo… A Fabi não tá bem. O que tá acontecendo? Mãe, quando olha a filha já… E aí, assim, a imagem que ficou… Então, eu falo, entrevistei minha mãe, entrevistei minha avó, tipo… Ah, e como foi viagem de nascer? Ah, não, foi lindo. Ah, mas eu fiquei tão nervosa. Assim, a imagem que ficou foi do, tipo… O que que tava acontecendo comigo? E também aquela coisa, acabou o parto, normalmente, assim, 20 minutinhos, depois que fecha a janelinha, 20 minutinhos, eu sairia de cadeira de roda e iria pro quarto. E eles ficaram esperando, e eu não apareci. Ninguém mandava mensagem, eles não sabiam que eu tinha ido pra UTI. Nossa! Então, assim, a gente foi conseguir falar um tempo depois. E como que eles ficaram nessa espera? Então, eles estavam ali, mas cadê que ela não sai? Aconteceu alguma coisa, cadê que ela não sai? Leandro, não tem jeito, ele não tava podendo responder naquela hora, tudo. Aí, quando a gente conseguiu, ele falou, ah, tá tudo bem, tô aqui com ela, a gente tá na sala do pós-anestesia lá. Ela vai pro UTI, mas tá tudo bem. Mas aí, eles ficaram ali, tipo, plantado, esperando pra ver se eu ia sair, se eu não ia sair, né? Exato. Então, e eu ali, tipo, assim, eu mesmo sei que eu tava mal, eu não tava realmente entendendo que, tipo, eu até falei, não, tudo bem, eu vou pro UTI, mas aí eu vou descansar e tal. Tipo, eu não tava entendendo. Depois que eu fui tomar o sangue, nem sabia que ia tomar bolsa de sangue, sabe assim, tipo, eu fui tomar no dia seguinte. Enfim, então foi, sei lá, foi, a gente, eu tava vivendo um universo meio paralelo ali, né? Foi exatamente o que eu senti. Só quando os médicos começaram a entrar no meu quarto, depois que eu tava no quarto, Nossa, você tem uma nova data de nascimento, né? E eu? E eu? Tá. Nossa, mas o que você teve... Nossa, e eu, tipo... Assim, não conseguia estabelecer que era tão grave. Só que, Fabi, quando eu olho meus vídeos, minhas fotos, não sei se você tem essa sensação. Eu era da cor do interior dessa caneca. Eu não tinha, assim, parecia que eu tinha morrido. E era tanto remédio que eu lembro que a minha bochecha subiu, assim, meu olho nem abria, assim, de tão inchada que eu tava. E a hemoglobina fica no pé, você tem que tomar, né? Muito sangue e tal. E eu lembro que o meu braço tava todo roxo, de um monte de bolsa de sangue, de ferro, de tudo que eles dão, né? Eu tava assim, gente, num estado que eu não tava, assim, nos meus outros partos, né? Aí eu olho e falo, nossa, não tava legal mesmo. Realmente. É, eu tenho essas fotos que eu tô branca e com a boca roxa. E até, assim, um pouco antes dela nascer, eu já comecei a meio que passar um pouco mal. Mas aí eu acho que era mais da... Anestesia. Da anestesia, de tá meio enjoada ali. Tanto é que meu marido ia levantar pra ir lá ver, pra cortar o cordão. O médico falou, ó, vai nascer, você quer vir aqui? Aí ele foi levantar e eu segurei a mão dele e falei, não, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Tá. Eu não tô bem, fica aqui comigo. E aí, beleza. Aí nasceu. Aí depois que ela saiu, e aí começou todo o rolê ali, que aí eu comecei a, tipo... Aí eu comecei a falar, meu Deus, eu vou desmaiar, pra você ficar acordado, pra você ficar acordado, pra você ficar acordado. Mas de repente aquilo era um comecinho já, né? É. Então, ou era da anestesia, que é normal, assim, tinha enjoo também. É. Ou era já um início ali. Mas o que teve também, tipo, durante ali, eu tinha muito líquido na placenta. Coisa que em nenhum exame de ultrassom isso apareceu. Então, não sei se foi na última semana que teve esse líquido aumentado. É. Que no meu caso pode ter sido o que fez com que destendeu demais o útero. E aí, por isso, ele não teve força de contrair. Tá. Enfim, é aquela coisa. Não sabe, não sabe se pode acontecer de novo ou não. É aquele mistério ali, né? E é um mistério pra muitos médicos mesmo. Porque assim como você, eu também fui entender o que tinha acontecido. E todo mundo tem a mesma não explicação. Do tipo, sim, você tinha fatores que poderiam ter uma atonia, mas isso não é 100%, né? Olha essa tosse. Mas não quer dizer que foi isso, né? Então, a gente não sabe, né? Não sabe. É assim, pode acontecer com qualquer um. Pode ter alguma coisa que dê um alerta antes. Como não necessariamente, né? Então, no meu caso, nada indicava que eu poderia ter isso. E o seu foi no primeiro parto, o meu foi no terceiro. E o seu não parto normal, o meu não é cesárea. Tipo, não tem, né? Talvez meio aleatório. É, talvez. Ou conjunções de fatores diferentes, mas que culminaram na mesma coisa. E assim, aí que eu falo, tipo, a importância de você escolher uma maternidade que você se sinta tranquila no sentido de tem que ter uma UTI neonatal, porque você nunca sabe o que pode acontecer, e tem que ter uma UTI adulto. Porque às vezes só tem, a maternidade só tem a UTI neonatal. Mas até falaram pra mim isso na maternidade. Eles falaram, ainda bem que você tá aqui. Porque se você tivesse em outra maternidade que não tem UTI adulto, você ia ter que ir de ambulância pra outro hospital e a sua filha ia ficar aqui. Exato. E o que eu te falei, né? E Deus me livre, mas se você conseguisse chegar em outro hospital, né? Porque é muito rápido. Então, assim, eu falei, é isso. Eu me senti, depois, tudo na hora, até eu acho que eu me senti tranquila por isso. Anestesista que tava cuidando de mim, as enfermeiras que cuidaram de mim na UTI. Então, todas estavam muito atenciosas, vinham toda hora checar isso, aquilo. Me passou essa segurança de, tipo assim, vai ficar tudo bem. Então, acho que também eu não fiquei tão nervosa e não achando também tanto a gravidade da situação por conta desse cuidado, desse amparo ali. Depois que eu fui realmente ir atrás e entender que podia realmente ter acontecido algo muito sério ali. Exatamente. Não, e assim, é um privilégio, né? A gente poder usufruir de uma maternidade assim, de um hospital assim. Muitas pessoas não podem ter esse acesso. Então, realmente, assim, agradecer muito que a gente tava nesse local com essas pessoas. Várias pessoas, eu também não sei quem são, que me salvaram ali. E que eu adoraria dar um abraço e agradecer. Porque, assim, naquela situação eu nem lembro muito do rosto, né? Era tanta gente. Mas o que eu falei depois desse parto, que eu sei que por opção... Isso pode ser um pouco polêmico, gente. Mas a gente passou por isso e pra mim é um alerta porque aconteceu, né? Essa coisa, às vezes, de você estar em casa, né? Fazer um parto em casa e tal. Se isso acontece, você não tem tempo de chegar. E, assim, podem ter várias outras intercorrências, né? Isso foi o que aconteceu com a gente, mas às vezes tem várias outras outras coisas. E, às vezes, com a criança. Com o bebê, de nascer, tipo, com alguma questão respiratória. E aí, é isso. Não tem como correr. Então, assim, por escolha, né? Se você tem o privilégio da escolha, acho que, assim, fica mais claro como eu penso. Porque eu entendo que são privilégios, né? De escolher. Eu escolheria estar num lugar onde a mãe possa ser amparada, assim. Porque essas coisas podem acontecer, gente. E elas acontecem muito rápido, como a gente viu. E são lugares, assim, que salvam rapidamente a nossa vida, né? E do bebê, se for o caso. Não, e, assim, muita gente, às vezes, opta por um parto em casa por uma questão de ideais, do parto e coisas assim. Do querer se sentir mais confortável em casa. Mas, hoje em dia, tem muitas maternidades que oferecem um parto normal com todo o amparo. Então, não é mais aquela coisa ali e tal. Claro que depende da maternidade pra maternidade. Da opção que você consegue também de maternidade. Mas, assim, muitas vezes, muitas pessoas têm essa opção. E por escolha, optam por ter em casa. Claro que muita gente tem em casa, dá tudo certo. Mas é uma loteria, né? Eu não pensava nisso até acontecer com a gente. Você não pensa, né? Tipo, ah, ok, se você tem o privilégio dessa escolha. Você tá com pessoas boas e tal. Mas, depois que aconteceu, eu falei, gente, não. Porque o que salvou a gente nos nossos relatos em maternidades diferentes e casos diferentes foi a rapidez que os profissionais agiram. É assim que eles conseguem salvar. Porque sangramento é um negócio, gente, que se você não é amparado, vai, você vai embora. Então, depois eu ficava pensando, meu Deus, não dá tempo. Não dá tempo de você chamar uma ambulância, não dá tempo de você ir. Mas, enfim, acho que é um alerta. Eu me senti na obrigação de falar sobre isso, sabe? Você estando nas redes sociais. Depois que eu vivi isso, eu falei, olha, gente, pode acontecer. E o que importa é a rapidez, né? Onde você tá. Então, se você tiver esse privilégio de escolher. Sim. Eu lembro até que eu questionei o médico uma vez. Eu falei, será que se eu tivesse feito um parto normal via vaginal, isso não teria acontecido? Ele falou, não tem como saber. Pode ser que teria acontecido ou não. Então, no seu caso, aconteceu. Tá aqui na sua frente falando, ó. E aí, assim, até a médica falou assim, e ainda assim, se tivesse acontecido num parto via vaginal, talvez você teria que ir para uma cirurgia para estancar o sangramento depois. Então, assim, não existe um, será que... E se isso já foi, já aconteceu. Então, não tem muito esse... Ainda engraçado, como a gente evolui muito na medicina e nos descobrimentos, mas ainda tem coisas que você não tem 100% de certeza, né? E o médico não te dá 100% de certeza, porque existem fatores, mas às vezes você vai ver, tem gente que teve os mesmos fatores e não aconteceu nada. Então, é isso. Para mim, eu tinha tido dois partos, né? Antes. Foi no meu terceiro. E todos os partos todos tranquilos. Tranquilos. Nossa, meu útero voltava, estava tudo certo. Então, olha só, né? Sei lá, coisas que a gente passa. Coisas que acontecem, né? Até isso que você falou de a medicina avançando e ainda tem coisas que são muito nebulosas, cinzentas, não tem muita informação. Tipo, eu estou investigando uma estimocele, que é uma coisa que você pesquisa na internet, tem pouquíssima informação. Estimocele. O que é isso? Por conta da cesárea, o útero fica... Gente, isso é o que eu pesquisei e entendi, o que eu entendi do médico. Eu posso estar falando termos errados, mas, enfim, joga no Google aí. Não tem muita informação, mas tem alguma coisa. Então, assim, onde foi feito o corte ali no útero, ele não volta 100%. Vai dar uma fibrose, então ele vai ficar mais fragilizado. É um músculo. E aí, o que acontece? Formou como se fosse uma bolsinha, de verticular, enfim, uma bolsinha para fora do útero, mas que tem conexão com a cavidade do útero. E isso pode causar aborto de repetição. Infertilidade, sangramento fora de época, enfim, entre várias outras coisas. Tá. E aí, assim, isso é uma coisa que acontece por conta da cesárea. Acontece com todo mundo? Não. Acontece com muita gente? Sim. Apesar de não ser muito falado sobre esse assunto, pouca gente tem essa informação. E o que se fazer? Então, a gente está investigando, por exemplo, Ah, se ela for muito pequena, talvez não tenha que fazer nada e talvez isso não interfira em nada em relação à próxima gestação, enfim. Ou pode ser que tenha que fazer, mas talvez mesmo fazendo, ainda assim existem riscos, porque ele tem que raspar aquilo, ou seja, afina ainda mais. Então, é uma área muito cinzenta também, que é isso, tipo, não tem... O meu médico, ele está investigando, a gente fez vários exames, e ele falou, Fabi, eu estou falando com vários especialistas para a gente discutir as possibilidades do seu caso, porque é isso. Ele falou, é muito, assim, não é uma certeza. Não é aquela coisa, ah, faz isso, tira e ponto, acabou. Não é exato. Não é exato. É, exato. Tem muitas variáveis, tem muitas... Então, é isso, tipo, a gente acha, a medicina está evoluindo muito, graças a Deus, a gente tem muitas coisas ótimas, maravilhosas, mas ainda existem coisas que a gente... É, e que às vezes a gente tem que fazer uma opção, opta por uma coisa, daí você corre esses riscos, opta por isso, né? Às vezes, a nossa escolha, ela não vai ser 100% também. Sim, sim. É, não é tipo, ah, pronto, vai lá e resolve. Às vezes, sim, às vezes, não. Então, vai depender de... Verdade. Mas o bom é você estar com esses médicos humanos que falam a verdade e que estão ali com você tentando descobrir junto, né? Porque, afinal de contas, somos seres humanos. Tudo bem que, nossa, gente, eu sou fã de gente que faz medicina, que estuda, eu acho sensacional. Assim, salva muitas vidas. A gente pode viver isso, né? Como é importante, mas também como é importante entender que os médicos são humanos e... Às vezes, eles não vão ter a resposta, né? Pra tudo. Sim. E, assim, falando nessa parte espiritual e tudo, você tem esse lado espiritual, holístico. E você conta que em um dos seus partos, né? Você, milagrosamente, digamos assim, dilatou depois de conversar com o bebê, assim. De falar, bora, vem, vamos nascer. Como que foi isso? Foi com a Luísa, né? Eu tinha tomado analgesia. Quando você toma analgesia, às vezes, para a dilatação, né? E aí, tem esse risco, né? De você tomar analgesia mais cedo. Aí, minha dilatação parou mesmo. Aí, eu lembro que eu fiquei, assim, no escuro no quarto. Eu fiquei conversando, falando. Não só com ela, mas com tudo que eu acredito. E depois de, sei lá, meia hora, voltaram pra ver quanto eu tava. E eu tava, tipo, nove pra dez, assim. Rapidinho. Não sei. Foi louco, né? Eu tava com seis pra sete. Acho que era seis. E aí, assim, gente, de seis pra nove é um rolê. Vai. Às vezes, é muito rápido. Tem gente que vai horas, né? É, tem gente que vai horas. Meia hora. Eu tava quase, assim, indo pra cesárea. E tava tranquila também. Tipo, ó, acho que você não tá dilatando. Também fica monitorando o bebê. Mas chega o momento, né? Que você tem que ir. E aí, eu dilatei rapidinho e foi. Foi muito especial, assim. Nossa. Tem muita gente que dá esse relato de, tipo, ah, o bebê não tá vindo. Ou não tá dilatando. Ou enfim. E aí, conversa com o bebê e fala, tá na sua hora. Vem. Tal. Assim, várias pessoas já me deram esse relato aqui, assim. É. E de que, meio que assim, é uma conexão mesmo, né? É uma conexão que existe entre a mãe e o bebê. Eu acredito tanto que o bebê, ele nasce do jeito que ele tem que nascer. Uhum. Então, assim, se você conversar e você for pra uma cesárea, era pra ser assim. Sabe, eu gosto de acalmar muito as mães que ficam nessa urgência de ter o parto perfeito, o momento perfeito. E se culpa depois que não teve, sabe? É um sofrimento, é chato isso pra mãe e parece que marca, assim, um momento de tristeza. A Rafa Brits, outro dia, ela tava falando sobre isso, né? Que ela falou, não vou mentir, fiquei muito frustrada que eu não consegui ter parto vaginal, meu segundo filho também e tal. Eu achei super importante ela falar sobre isso, porque às vezes essa culpa fica ali, meio quieta. E, mas assim, eu gosto de dizer mesmo, assim, sempre, gente, acredite que seu filho nasce da maneira que ele tem que nascer. Sim. É assim, né? Você não explica, às vezes, que a pessoa tem um filho no carro, tá indo pra maternidade e o filho nasce. Tem gente que tá na maternidade e demora. Cada um tem sua história, né? Cada um tem um relato, até parto em casa. Tem uma amiga que ela tem, uma influenciadora, a Naomi, que eu já venho aqui também. Ela teve a primeira, a parte normal na maternidade, a segunda ela ia ter na maternidade. Mas assim, começou a contração, ela falou, bom, vamos chamar a fotógrafa, vamos preparar as coisas. Nasceu. E nasceu. No sofá da sala, tipo assim, ela, rapidão. É. Não deu tempo nem da ambulância chegar. Exato. Então assim, é isso, pode acontecer também. Claro. É, mas eu falo essa questão de idealização, né? De, é, eu não idealizei muitas coisas, não fiz muitos planos de parto, mas eu tinha aquela coisa, tipo, eu optei pela cesárea. Então eu falei, eu quero uma coisa tranquila, que eu vou com uma hora marcada, porque aí é rapidinho. E não foi, teve todas essas complicações. Queria amamentar na primeira hora, não foi. É. Mas assim, naquele momento, pra mim, não ficou, graças a Deus, não foi isso que me pegou, tipo, ai, não aconteceu o que eu queria. Foi só o tipo, ela tá bem. É. Né? Tipo, e ficou isso. Que bom que você lidou assim, né? Mas eu também acho que como você lidou com o extremo. É porque eu acho que eu não tinha também essa idealização tão, né? Ah, isso é muito bom. Tipo, do, ah, eu quero isso, isso, música. Eu acho assim, tudo isso ajuda a música, mas eu não tinha essa idealização de preciso ter isso pra que seja perfeito, sabe? E aí te ajudou, né? Porque tudo foi fora do curso, mas você também não tinha idealizado, então tá bom. Aham. É. Essa minha tosse tá bonita. Uma tosse de mãe. Ai, ela tá gelada. É, esse arzinho tá friozinho, mas tá ótimo. Tá mexendo aí ou pode ir? Pode ir. Mas é bom mesmo no... Assim, a gente sempre idealiza alguma coisa ou outra, né? Sim. Mas, nossa, faz tão bem pra gente se tratar bem. O meu psicólogo fala isso. Seja boa com você. É, eu tenho uma frase até do meu livro que eu falo assim, controle o que se pode controlar, mas não se descontrole quando perder o controle. Exatamente. O que é isso? Tipo, a gente pode idealizar isso, isso e aquilo, mas tudo pode sair do planejado. A gente não... Tem coisas que a vida não tem como a gente controlar, né? E, Fabi, eu acho que às vezes a gente nem sabe se a gente tá idealizando por nós ou pelos outros. Porque a gente ainda... É, muito essa questão do parto também. Tem muita gente que se sente na pressão e obrigação de ter um parto X ou Y, independente de qual via. Porque tem gente também que fala, ai, mas tem a 6 horas logo. Então, assim, dependente da via. É. Mais pela pressão dos outros, às vezes dos próprios familiares, enfim, e da internet muito também. Sim. Do que pela vontade própria. Exatamente. Do que pelo que ela acredita. E isso não só em parto, isso na amamentação, na criação dos filhos, muita coisa. É aquele meme, né? Chega o pai com fast food. Ai, que pai legal. Chega a mãe com fast food. Nossa, que deslechada, né? A gente sofre muito ainda esses preconceitos, esses julgamentos que são muito tóxicos e não são bons. E a gente vê, às vezes, mulheres... Gente, me deixa louca quando eu vejo mulher que trabalha nesta área, né? Ou da saúde, ou do parto, julgando outras mulheres. Por isso que eu falo, meu Deus, mas como que você tá ali pra ajudar mulheres e você julga a escolha de uma mulher? Ou o jeito que foi o parto, ou a amamentação de uma mulher, ou o jeito que ela quis naquele determinado momento. Isso é muito cruel. Por isso que eu sou contra falar, ai, nossa, meu parto vaginal... Nossa, então eu tive três, eu sou uma super mãe, sou nada, entendeu? Eu sou igual a todas as mães. Aconteceu dos meus filhos nascerem assim, mas isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada. Eu gostaria que as pessoas soubessem que isso não te faz mais mãe nem menos mãe. Não te faz nada. Faz o jeito que o seu filho nasceu, ponto. É a história que você tem com o teu filho. E que tem que ser curtida. Até o Kiki que nasceu nesse furacão de hemorragia e tal, eu tenho uma história com ele. Eu não fico idealizando, ai, nossa, que pena que isso... É uma história com ele. Eu lembro, aliás, o que eu me recordo desse dia é que ele foi um bebê que ficou quietinho. Eu achei lindo. Eu sei, parecia que ele sabia o que estava acontecendo, né? Ele sempre foi um bebê que, de um jeito ou de outro, muito entre aspas, me ajudava assim, né? Naquele momento, porque o pós, a recuperação dessa hemorragia, ela é cruel também. A gente fica muito debilitada. Então, olha que lindo. Sei lá, eu olho por esse lado. Tô viva, tô aqui. Então, assim, a gente precisa colocar um pouco dessa força na mulher e parar de idealizar esses momentos. Porque esses momentos dependem do nosso corpo, da situação, de um acaso, de uma eventualidade, do lugar que você tá. Então, assim, gente, só parem, sabe? Só parem de julgar. Parem de julgar. Porque é chato, né? A minha mãe é psicóloga e ela fala uma coisa assim. Meu Deus, é... Ninguém chegou no meu consultório falando assim. Olha, Blenda, eu tô aqui porque eu nasci de cesárea. Blenda, eu tô aqui porque eu não amei no peito da minha mãe. São outros problemas que a gente tem como pais, né? Outras responsabilidades, né? Assim, é muito desafiador criar um filho. O parto e a amamentação são desafiadores naquele momento. Mas, por favor, não resuma a criação dos seus filhos ou como você é mãe, né? Olhando somente pra esse momento. É muito raso. É muito pouco. E até a amamentação, né? Também tem essa pressão do... Nossa. Ai, não amamentou. Ai, amamentou pouco. Ai, amamentou demais. Não quer largar. Isso. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca é o suficiente. Ai, porque se não amamentou. Ai, não tinha leite. Ai, se esforçou pouco. Sabe? Tipo assim, nunca é o suficiente. Nunca tá bom. E a mãe escuta esse julgamento e se culpa muito por isso. Por escutar tudo isso. Enfim, então tem muita coisa que é isso. A maternidade, de modo geral, ela envolve essa questão de nunca é o suficiente. Sempre tem alguém que faz melhor. Você sempre acha... Sempre tem. Você também tem essa sensação, mas você escuta isso de outras pessoas. Então, tem esse lado bem cruel aí também. Antes de julgar uma mãe, entenda que essa mãe, ela tá se julgando muito já por várias coisas. Então, não vai piorar a situação. Você não vai ajudar. Se você quiser falar alguma coisa, fale pra ajudar alguém. O mundo, ele precisa disso, gente. Né? Assim, você vai dizer o quê? Ai, nossa, não tá se esforçando. Por que que você vai falar isso pra uma mãe? Que tudo que ela quer é estar bem ali pro filho dela. Amamentando ou não. Ela quer. Ela já tá se culpando dela não estar bem. Da cabeça dela não tá boa. Por que que você vai falar? É asneira, gente. Asneira é besteira. É maldade, é crueldade, sabe? É. Então, eu sou muito contra isso, assim. Eu sou contra o tipo de parto que as pessoas têm que ter. Falar que a pessoa tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu dou pouquíssimas dicas de maternidade no Instagram por esse medo de eu, às vezes, estar falando uma coisa e a pessoa falar, putz, eu faço diferente. Será que eu sou pior? Não, calma. A gente pode se ajudar, sim. Então, eu lembro que na amamentação, o Fabi, bom, na época que eu tive a Luísa, que era 2018, poucas pessoas falavam de, assim, quem gostava de amamentação falava muito e quem não gostava, pouco. E eu lembro que eu fiz uma foto que a Luísa tava mamando e eu tava com uma cara de dor, porque doía muito pra mim. E eu postei e tal. Falei, gente, eu amo a minha filha. Assim, ninguém vai tirar isso de mim. Eu sei o meu amor pelos meus filhos, mas eu não gosto de amamentar. E isso virou uma polêmica. Médio. Tinha muita gente falando, ai, eu também não gosto. Ai, que bom. Ufa. Outras falando, nossa, Mica, eu adoro. Ótimo também. Então, depois eu tive uma experiência com a Olivia, que foi muito mais agradável. Que eu amamentava pra caramba ela e eu tava feliz, tava tranquila. Mas com a Luísa não foi. O que que eu não consegui direito? Imagina? A gente teve o que teve. Depois tinha que voltar pro hospital, fazer um procedimento no útero. Foi muito complexo. Também foi diferente. Então, tudo bem. São histórias, né? E todos tão aí, felizes, saudáveis. Nossa, maravilhosos. Meu filho é gigante, entendeu? Assim, essas coisas podem acontecer, sabe? E eu me senti muito aliviada de falar isso. Eu lembro. Eu não quero fingir. Ficar falando. Ela postar aquela foto perfeita, pra você não estar vivendo naquele momento. Eu sei que tem gente que... Minha irmã, Carol, amamentou. E ela amava. Ela falou que não doía nem por um segundo o peito dela. Acontece. Mas assim, eu naquele momento, eu não queria... Agora, eu te confesso que eu postei meio assim. Com medo, né? Ui, vamos ver. O que vai vir. Lógico, vieram julgamentos e tal. Mas também eu acho que a gente dá o que a gente tem dentro, né? Uhum. Ups. Não, e assim, no seu caso, você não gostava, tinha dor. Tem gente que não tem dor e não gosta. Tem vários fatores, né? Ou como você falou, eu queria uma cesárea. Você não pode ter esse direito de querer passar por um procedimento que você escolhe? Você tá com bons médicos, você não tá prejudicando o seu bebê. Né? Poxa. Tem mãe que não pode parar de trabalhar. E aí, não consegue seguir com a amamentação. Fabi, outro dia... Foi o que? Antes de ontem. Ai. Teve uma frase que postaram assim. As únicas pessoas que vão se lembrar que você ficou trabalhando até tarde são seus filhos. Eu achei aquilo horroroso. E eu tinha várias pessoas repostando como uma coisa bonita. Eu também entendo quem achou aquilo bonito. Mas eu falei assim, não, peraí. Você tem privilégio? Você pode escolher? Você pode ficar na sua casa trabalhando? Então, você não poste isso. Você não fale sobre isso. Isso é muito cruel pra mãe que tem o filho, que precisa acordar 4 horas da manhã, que precisa pegar a condução, que precisa trabalhar, que não vê o filho o dia... Por que você está falando isso? Você está falando isso de um lugar de privilégio muito especial. Que você tem que entender. Eu acho que ter o privilégio é isso. É a gente saber onde a gente está sentado, né? E, claro, às vezes a gente posta sem ter essa consciência. Mas é que pra mim me bateu o contrário. Eu falei, nossa, mas caramba, isso é muito cruel com as pessoas que têm que trabalhar. Quer dizer que elas não amam os filhos delas? Que os filhos vão ficar traumatizados? Que, poxa... E ela está fazendo o melhor dela pra ele. Justamente, ela está trabalhando até tarde por ele, né? Tipo, muitas vezes é isso. Foi uma seguidora que me mandou e a gente conversou sobre isso. E ela trabalha e ela me mandou já com uma culpa dela. Aí eu falei, nossa, ela falou, Mika, nunca tinha pensado por esse lado. Nossa, é mesmo? Porque, às vezes, é tanto pressão na gente que a gente esquece um pouco do... E tem muito essa questão também, por exemplo, quando eu fui colocar a Gigi na escolinha com um ano. Ai, muito cedo. Pra quê? Não. Tipo, ai, eu fiquei até os dois anos sem trabalhar cuidando dela. Tá. Pode ter sido um privilégio, uma escolha. Isso. Eu não posso. Uma necessidade, o que for, né? Eu gosto do meu trabalho também. Então, tipo assim, isso também faz parte de quem eu sou. Então, eu não consigo me imaginar parando tudo que eu faço. Consegui diminuir, tive esse privilégio de diminuir por um tempo. Mas eu também não posso parar, porque é o meu ganha-pão ali. Exato. Então, assim, é muito fácil pros outros falarem. Ah, tipo, eu parei por dois anos pra dar só atenção, porque são os anos mais importantes. É, a gente sabe. A gente também é mãe. Não pode parar, e quem não tem nem licença maternidade. Aham. Então, assim, tem muito... É assim, o julgamento é o tempo inteiro nessa questão ali, né? E olha só, né? Como essa frase, pra mim, pegou tanto, Fabi. Eu olhei e falei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de repostar essa frase? Não, eu entendo o que a pessoa quis dizer no sentido de, tipo assim, se você pode ficar mais com seus filhos. Até numa questão de, tipo, sai um pouco do celular, que às vezes a pessoa tá com a criança, mas tá ali fazendo nada, né? Tipo, não tá ali trabalhando, mas tá ali fazendo nada. Eu até, até um assunto desse eu tive esses dias com o meu marido, né? Eu falei pra ele esses dias, eu falei, amor, você tá passando pouco tempo com ela. Tipo, real, assim. Tempo de qualidade. Estamos na mesma casa, mas não tá ali parando o seu dia pra ficar com ela. Eu falei, e você tem esse privilégio? Você não trabalha fora? Você não fica o dia inteiro fora e só vê ela? Tipo, você tá em casa, você pode, talvez, fazer uma mudança de rotina nos seus horários. De hábito. De hábito. De conseguir conciliar. Então, eu fiz uma, tipo assim, todo dia de manhã, antes dela ir pra escola, eu tenho pelo menos, pelo menos uma hora com ela todos os dias de manhã. Porque à noite, eu já faço toda a rotina da noite nela todos os dias. Mas é um momento que já tem que ser mais leve, mais calmo e tal. Dá pra agitar, né? Não dá pra ser agitado. Então, eu falei, pelo menos todos os dias. Tem dias que eu tenho o privilégio de estar o dia inteiro com ela, né? Então, agora ela tá passando mais tempo na escola, pra eu também conseguir trabalhar mais. Agora, os meus finais de semana são 100% pra ela. Mas porque eu adaptei e porque eu tenho essa possibilidade. Não é todo mundo que tem. Tem gente que trabalha de sábado, de domingo. Não tem como parar. Mas eu falei isso pra ele. Eu falei, você pode. E ele te escutou? Aí ele falou, é, ele escutou. E aí ele ficou, é. Falei, porque ela vai crescer e esse tempo não volta atrás. E você não é tipo assim, ai, eu não fiquei mais porque eu não podia. Podia. Aí foi uma questão de escolha, de organização, de hábito. Às vezes a gente tem essa ideia. Tô na mesma casa, então eu tô aqui, né? E é o que eu falo. Tá. A mãe ou o pai, né, que tá todo dia em casa, não necessariamente ele está com os filhos. Porque a minha mãe sempre fala isso, né, de maternidade. Que os pais, eles têm que ter disponibilidade. Você é disponível pro seu filho? E não é só quando eles são crianças pra brincar. Quando ele é adolescente, ele vem com um problema em casa. Quando você percebe que seu filho tá meio estranho e você vai entender o que tá acontecendo. Quando seu filho ou tá sofrendo um bullying, uma desilusão amorosa, um rompimento de amizade. Sei lá. Algo na autoestima dele. Algo que tá mexendo com ele. Às vezes eu vejo muito isso, porque a minha mãe atende há muitos anos, né? Minha mãe atende há 30 anos no consultório. Que muitos pais, eles não querem ver um problema. Sabe? Então, dá aquela maquiada. Não, tá tudo bem. Todo mundo feliz. E o filho tá lá, tipo assim, gente. Não tô bem. Não tô legal. E às vezes o ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com a dificuldade. Porque essa coisa do filho, é tudo florido. Ai, muito amor. É o maior amor do mundo. É. E porque é o maior amor do mundo, vem com a maior responsabilidade do mundo e vem com muitos momentos difíceis também, né? Imagino que você já deve ter passado por momentos difíceis com seus pais, sua irmã, enfim, todo mundo, né? Então, ter filho vem com esse pacotão todo. Sim. E às vezes a disponibilidade de estar em casa, não é só brincar com o passar do tempo, é conversar, é entender uma questão que tá acontecendo. Então, por várias vezes a minha filha Luísa, que ela é uma criança super sensível e ela aprendeu já a falar muito sobre os sentimentos dela, várias vezes eu tenho conversas mais difíceis com ela, né? Cinco anos, mas lidando com algum tipo de frustração dela, alguma coisa que aconteceu na escola, algo que ela não gostou, como é que ela lida com isso e tal. Assim, gente, é um trabalhão, né? É um trabalho pro resto da vida. Da vida. E você precisa ter disponibilidade. Então, às vezes, é o que você falou. Pô, você tá em casa, mas você não tá lá, né? Então, e também, aí o outro lado, tem gente que fala muito isso pra mim, eu concordo. Pô, tem gente que escolhe ficar em casa e cuidar dos filhos e também é julgado, né? Nossa, você deixou sua vida. Nossa, você abandonou tudo. Nossa, você se esqueceu. Só vive em função do filho. O julgamento, ele tá aí pra todos os lados. Eu acho que, assim, a gente vai tomar a melhor decisão que faz sentido pra nossa vida, pros nossos filhos e pros nossos ideais, princípios, realidade, privilégios. Então, assim, não dá pra julgar. Tem aquela, as pessoas falam muito assim, ai, o que importa é tempo de qualidade, não de quantidade. Mas aí também tem gente que fala, não, mas qualidade também importa. É, quantidade também importa. Mas tem gente que não pode. Então, até uma questão assim, muita gente fala de rotina do sono, sim, é muito importante, a criança dormir em certo horário e tal. Mas, e até acho que, acho que até foi meu pediatra, quando eu entrevistei, ele falou assim, então, mas a gente tem que entender a rotina da família de cada um. Às vezes, aquela mãe, aquele pai, só vão ver o filho no final do dia. Isso, isso. Então, se aquele filho vai dormir mais tarde, porque é o momento que ele vai ter com os pais, tá errado? Não. Então, assim, colocar numa caixinha do tipo assim, toda criança tem que dormir em tal horário. É pra sua realidade, mas não é pra de todo mundo. Nossa, isso que você falou é muito importante, né? Tem pais médicos, tal, que chegam tarde. Pessoas que têm essa profissão, às vezes, de chegar mais tarde, o filho dorme nove, dez horas, sei lá. E, às vezes, tem aquele olhão, né? Da mãe julgando. Nossa, o meu vai pra cama às sete. Mas é isso, é um tempo que tem de jantar, de dar banho, de conversar. Faz tão bem pra criança, que é melhor você adaptar essa rotina, né? Sim. Nossa, eu concordo muito, assim, gente. Ai, a gente não pode. A gente julga como ser humano, todos nós, né? Mas a gente tem que se policiar. Tem uma hora que você fala, ih, tô julgando. Para. É. Né? Não, peraí que eu abri aquele olho de mãe julgadora. Gostaria de ouvir isso? Exato. Não. Por que eu tô fazendo isso, né? Acho que a gente tem que ter essa autocrítica. E essa questão de julgamento, a gente tá falando, mas assim, aí vai em… Tudo, né? É pra vida como um todo, nem só pra maternidade. Mas também tem muito isso na questão do… Ai, tem babá. Ai, xixi, tem. Nossa. Ai, tadinha, tá sendo criada pela babá. Existem casos, sim, que realmente os pais negligenciam e deixam só com cuidadores? Existem. Existem de tudo, né? Existe mãe que maltrata o filho. Existe de tudo. De tudo. Mas assim, não dá pra generalizar. Então, assim, existem mães que têm redes de apoio dentro da própria família, incrível, maravilhoso, avós, que podem ficar com a criança. E tem gente que não tem. E que tem que recorrer pra uma babá. Ou tem que recorrer pra uma creche. Exato. Ou, às vezes, tem que parar de trabalhar. Enfim. Então, assim, nunca dá pra saber a realidade do outro. E a pessoa não vai amar mais ou menos porque fica com fulano. Você tá sempre pensando no que vai ser melhor pra criança, pra você também. Porque a gente também tem que pensar no que faz sentido pra gente, pra nossa vida. Claro. Então, é isso. Assim, é o tempo inteiro pra tudo. Mas assim, vamos mudar agora o foco. A gente ainda não entrou num assunto que eu queria falar aqui. Signos. A gente fala, né? A gente gosta de falar, né? A gente gosta. O que signos é? Touro. Eu ia falar que você é taurina. Sério? Eu devia ter perguntado. O que você acha? Você tem um jeito da minha irmã. É. Um negócio calmo, ponderado. É, eu sou taurina. Bonito te falar. Nossa, obrigada. O que eu ia perguntar é sobre signos, né? Você gosta muito de signos, fala muito, faz muito conteúdo sobre isso. Você planejou mais ou menos os signos dos seus filhos? Ou pelo menos, tipo, ai, não quero que você já tá... Não. Planejei nada. Tive uma geminiana, uma leonina e um escorpião. Você acha que eu planejei? Mentira, gente! Não planejei. Não planejei. Até porque não tive gestações no planejamento exato, né? Então, não. Não mesmo. A Luísa, ela até poderia ser taurina, mas ela nasceu geminiana. E a viva leonina, assim, raiz. Sabe de ver um espelho e parar? E cantar, e dançar, e passar batom. Ela é, assim, bem o estereótipo do leonino. E o que que é escorpião, que, ó, já nasceu com essa profundidade de sentimentos. Me conta do escorpião, porque a minha filha é escorpião. É escorpião. Hoje em dia é escorpião. Olha, eles dois têm o mesmo signo e... O quê? Tem alguma coisa? Ai, meu Deus. Eu falei, ai, será que deu alguma coisa? Escorpião. O que eu falo do escorpião. Ele é o melhor signo do zodíaco e o pior. Todo signo tem luz e tem sombra. A gente tem luz e tem sombra, né? Falamos coisas bonitas aqui. Temos vários defeitos também. As pessoas são assim. Mas o escorpião, a vibração dele, quando é alta, é muito alta. Porque ele tem essa profundidade, espiritualidade. Ele tem essa vivência humana profunda, intensa. Então, ele pode, se ele vibra alto, ele pode ter um entendimento do mundo e das pessoas muito mais profundo do que o resto. Mas, como ele também é muito profundo, muito intenso, se ele vibra na bad, ele, ó, vai na bad sem fim. Então, assim, ou o escorpião, pra mim, ele tá vibrando ali, ó, ele nunca tá no meio, assim, ele nunca é uma pessoa que passa desapercebida, né? E tá sempre ali nas intensidades. Então, eu acho que é um signo que tem que controlar essas intensidades pra good vibes. Vamos colocar assim, nem sempre a gente tá no good vibes. Mas, por causa da intensidade, quando ele odeia, ele odeia, entendeu? Não é assim, ah, eu não gosto dela, não ligo. Não. Odeio, odeia. Odeio, entendeu? Fica assim, aquela pessoa fez aquilo ali pra mim e tal. Mas, também, quando ele quer ter um entendimento, ele vai pra luz, putz, ele dá um show. Eu adoro. Eu, assim, não é que eu planejei, mas eu falei, bom, não quero que seja geminiano. Por quê? Ai, muito bipolar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, tipo, decidi, ponto e acabou. Decido, eu sou rápida. Ah, que você é taurina, né, gente? Então, aí quando, tipo, ai, não sei, quero azul ou quero... Ai, não dá pra mim, eu já, tipo, perco a paciência. Nem libriano você queria? Não, mas libriano, eu acho que tem toda uma comunicação, não sei, eu gosto. Eu conheço pessoas de Libra que, por mais que são indecisas também, mas eu acho que são mais, não sei, mais food vibes. A sua marca e signo? Taurina. Ah, são duas taurinas. Um aninho de diferença e as duas de touro. Olha, sua mãe também foi rápida. E meu irmão é virgem, e meu marido é virgem. Eu também não queria virgem, porque eu falei, ai, já tem um em casa, né? Tipo, assim... Que você acha chato? É muito, assim... Tudo tem que ser daquele jeitinho. Tem que ser do jeitinho... Tipo, ele vai comer... Eu fico... Eu tô indo, eu vi um vídeo esses dias disso, assim, tipo, touro versus qualquer outro signo no relacionamento. Adoro. A pessoa abrindo o saquinho, assim, aí o touro vai lá e rasga. Vai, come logo, gente. Eu vou comer um pão com presunto. Eu abro o pão, ponho o presunto e compro. E corta em, tipo, triangulozinhos pra encaixar, pra não ficar uma bordinha pra fora. Eu fico assim... Sim. Você tem tempo pra isso? Tipo, assim, não é possível. Tipo, assim, mas o que vai mudar? Vai tudo pro mesmo lugar. Mesmo lugar. E lá não vai ser separadamente... É, aí eu fiquei assim... Ai, virgem também não. Assim, lógico, se a gente viesse de virgem, mas eu fiquei... Ai... Então eu só pensei... Os virgineses tão amando. Não quero engravidar nesse... Nossa, a gente te adora. Mas eu já falei isso várias vezes. Virgem e gêmeos. Aí eu falei, bom... Então eu não quero engravidar em tal e tal mês pra não ser... Passada. Você realmente foi aquela que deu uma escolhidinha no signo. Não. Excluiu o signo. Só que aí eu comecei a tentar engravidar sem saber se ia ser rápido ou não foi a primeira. Então assim... E aí? Aí que veio a surpresa, né? É. Aí o escorpião, beleza. Não era um signo que eu falei, ah, não tem problema. Sei que é um signo muito forte. Mas eu falei, isso aí. Mulher forte. Vai ser... Aham. Ascendente em gêmeos. Ah! Sabia! Olha a vida falando assim, vai lá, vai, querida. A gente planeja e nada sai como planejado. Porque eu falei, vai lá. Não sei se foi pior. O ascendente é o seu signo. Agora já era. E a lua? Escorpião. Nossa! Passinho! Vai ser tranquila. Meu Deus, ela é... Nossa, ela tem uma intensidade. Mas ela vai ser boa de signo. Ela se comunica muito bem já? Não. Você não tá entendendo. Essa garota, ela entra no elevador, ela já vê alguém, ela vê... Oi? É. Gigi? É. Mamãe? Papai? Apresentar todo mundo, né? Aí vai na rua, ela fica dando tchau pras pessoas na rua. Aí agora, olha isso. Eu até falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha filha? Ela é uma influenciadora. Ela vê, tipo... Ela tem... No quarto dela tem a câmera, tipo, uma câmera de teto, de segurança e a babá eletrônica. Aí ela fica olhando, agora ela fica luz, luz. Aí tem uma luzinha, né? Tava de noite, eu tava tentando fazer ela dormir. Aí ela, luz? Eu é, filha. É a luz da câmera. Aí ela... É uma câmera, gente. Oi? Oi? Aí ela virou pra outra câmera. Oi? Gigi! Maravilhosa! Gigi! Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo com essa menina? Ela já tá virando influenciadora com nem tem dois anos ainda. Filha de peixe. Filha de peixe. Já tá assim. Ela fica, oi, Gigi. Mas o gêmeos, ele é... Ele tem uma comunicação. É, tem essa parte boa da comunicação. Gente, a Fernanda Souza, eu amo ela. Ela é geminiana. Cara, o jeito que Fernanda se comunica, eu falo, Fernanda, você tem que vender esse carisma num potinho assim pra alguém. Porque assim, é diferenciado. A Luísa também, minha filha, ela faz amizades com todo mundo. E o ascendente dela é touro, ó. Dá uma puxadinha nela. Mas ela é assim, ela ama, ama pessoas. E ela ama se comunicar, ela ama falar oi, tudo bem. Ela, nossa! Assim, maravilhosa. É, minha filha é assim já. E assim, o meu marido, ele é muito simpático. Eu falo que ele chega num lugar, e não é que assim, ele dá oi, cumprimenta. Não, ele já faz amizade, troca contato, já tá marcando um rolê. E ele é virginiano aí também? Ele é virginiano. Aí eu falo, como? Eu falo, beleza, eu cumprimento, eu sou cordial, simpática. Touro, né? Touro, né? É, mas eu não sou aquela pessoa que já tô ali, já tô contando a vida, já tô trocando. Não, porque você é desconfiada. Eu sou desconfiada. Eu sempre, tipo assim, eu me abro aos poucos, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que já chega e chega, não. Não. Eu analiso o ambiente, tudo. Mas enfim, aí eu falei, puxou o pai, já é ali, ó, toda... Que bom. Vai facilitar a vida dela. E até me falaram, muito tempo atrás, não sei se quando eu tava grávida ou um tempo atrás, Tipo, ah, quando eu tivesse um filho ou quando eu tava grávida da Gigi já, o que eu queria que ela puxasse de cada um? É. E aí eu falei, a simpatia do pai, essa facilidade de se comunicar, né? E a minha determinação. Porque eu também, quando eu ponho uma coisa na cabeça... Ninguém tira, né? Ninguém tira, eu vou até o final. Nossa, Touro, dá um medo quando quer colocar uma coisa na cabeça, né? Põe na cabeça, põe nos braços, põe nos ombros. Ninguém arranca aquilo. É, não, então aí... É isso, eu não programei necessariamente, mas aí me ferrei, né? É. É isso, a vida vem e fala, tá? Você não queria esse? É esse que você vai ter. Eu acho que tem vários memes, né? Quando falam, gente, tá chegando a temporada de engravidar e nascer em gêmeos, hein? Todo mundo aqui usando preservativo. Eu acho muito bom, eu falo, gente, eu adoro minha filha geminiana. Não, e assim, ó, o meu marido é virginiano, o meu irmão é virginiano, e o meu cunhado, o marido da minha irmã, também é virginiano. Nossa. Por isso que eu falo, gente, virgem e touro se dão bem. Se dão bem? Se dão muito bem. É. Mas eu falei, gente, é muito virginiano na minha vida já, né? Tá bom. Ah, veio um escopião pra dar um... Agora, caurino, adoraria, porque é um signo maravilhoso, é o melhor signo, entendeu? Aham, e modesto mesmo, né? Todos os amigos taurinos que eu tenho são incríveis. Minha irmã também fala isso. Gente, é o melhor signo. Você confia, pé no chão, sabe? Ponderado. Gosta de coisas boas da vida. Mas é ciumento e possessivo. Eu já fui muito mais. Acho que eu já... Eu era. Eu era muito ciumento e possessiva. Aham. Hoje eu já... Mas porque escândalos? Mas só com relacionamento, né? Com amizade, nessas coisas. Eu nunca gostei de ciúmes de amizade, sabe? Isso eu nunca gostei. Detesto até hoje. Mas com relacionamento eu era. Certos barracos, né? É. Certas tretas, desconfiança. Eu era. Hoje eu já sou tipo assim, ah... Se fizer merda, faz. E aí toma, não. Entendeu? Tipo, é isso e acabou. Mas se fizer, amor... Não, se fizer... Eu falo, se fizer, eu corto fora. Entendeu? Tipo, pra mim não tem. Ah, não. Não, não tem. Eu sou... Mas eu sou capricórnio também. Pra mim não tem. Não tem. Então, eu sou... Nisso eu sou radical. Eu sou... Estava até fazendo ontem um teste. De temperamento. Que eu tô fazendo um curso de temperamento. De criança. Eu falei, eu vou fazer em mim. É. E aí eu respondendo as perguntas. Aí tem um... Guarda ressentimentos. Aí eu... Ah, tem uma caixinha aqui, ó. Se começar... Se a gente começar a falar de uma coisa, eu vou puxar lá de trás. Então eu guardo. Eu falei, guardo. Eu guardo. Vou esperar o momento certo de jogar. Tá? Eu sou essa pessoa. Eu sou um pouco recativa. Eu nem tenho escorpião ali nos meus... Mas você sabe que eu sou capricórnio e eu sou muito rancorosinha? Ai, me irrita o Renato. Meu marido é aquariano. Eu sou ascendente em aquário. Eu também sou ascendente em aquário. Mas, meu, pensa num cara que não guarda ressentimento. Ele não lembra. Tipo, pra ele pouco importa. Porque o aquário é muito mais ele, assim. Então ele, tipo... Ah, falou mal de mim. Provação é seu. Você que tá perdendo, entendeu? Adoro essa autoestima, mas... Né? Enfim. Ele deveria vender num potinho essa autoestima. Maravilhosa. E o aquário tem uma coisa dele, né? Assim, de um... Individualismo não é egoísmo. Mas ele é individualista, né? Assim, é um signo. Então ele realmente não liga pro que os outros pensam. O que é animal. Queria ser assim. Eu, menina... Olha, puxa de 1994 lá. E ele é assim... Amor. Isso não faz bem. Para de ser louca. Meu. Eu puxo também. Por quê? Não, não. Não, imagina. Mas eu nem lembro. Pra mim... Ele, aham, aham, não lembra? Tipo assim, você lembra de tudo. Falei, é verdade. Eu lembro de tudo. E eu... Minha lua é capricórnio. Ah, gosto. Nossa, você é bem pé no chão. Não. Ai, graças a Deus você tem aquário. É, eu sou... Gente, Deus abençoe seu aquário, viu? Senão ela não ia ter amigos. É. Não, e eu sou uma... Mas ia ser ascendente se fosse virgem? Não, não. Chata. E ia ser uma chateane. A minha irmã, a minha irmã, ela é touro com ascendente em câncer. A lua, eu não sei. Então, ela é muito sensível. Aí a gente assiste um filme junto, a gente vai no cinema, eu olho pra ela assim, ela tá assim, ó. E eu tô, tipo assim, ali nem um filme. Tipo, não tem... Hoje, com a maternidade, eu mudei um pouco. Então, assim, coisas relacionadas a filho, a mãe, isso me toca muito. Coisa que antes, tipo assim... Até porque não ter filho também, você não tem... Não conhece, né? Isso, é. Mas eu sou uma pessoa que eu não sou muito emotiva. Tipo, pra chorar num filme... Tipo assim, eu tenho que tá, sei lá, ou ser uma sérica que você assiste a muito... É muito difícil. Eu não sou uma pessoa que sou... E, por exemplo, as pessoas acabam me julgando no sentido de, tipo, ai, fui na apresentação de escola da minha filha. Aí elas, ai, mas você não chorou. Gente, mas não é porque eu não chorei que eu não me emocionei, que eu não fiquei feliz. É que eu não sou uma pessoa que demonstra chorando. Putz, você sabe o que aconteceu comigo? Eu sou o contrário, eu oposto. Sabe a pessoa oposta sua? Eu estava deixando minha filha na escola e tinha uma galera se formando. E eu peguei essa formatura, assim. Eu cheguei lá e comecei a chorar. Filhos que não são meus, que eu não conheço. Chorar. Então, eu não sou essa pessoa que nunca entende. E daí, juro que os pais, assim. Gente, que louca. Você nem faz parte disso. E eu vendo os filmes, eu vou embora. Cheguei no carro, chorei, coloquei uma música triste. Porque daí eu gosto de entrar no clima. Não quebra o meu clima, deixa eu chorar. Aí eu coloco na playlist, pior playlist, assim, músicas tristes. Procuro no Spotify, procuro. Aí tá lá, playlist, eu fico lá chorando, inventando histórias na minha cabeça. O que se chama isso? Lu em Peixes. Maluca. Maluca. Louca. Que maluca. Não, porque assim, não tem nada a ver com Capricórnio. Com Ascendente Aquário. Era pra você também o quê? Sem amigos, sem coração. Graças a Deus veio essa lua. É, não, minha irmã, meus amigos me chamam de coração de gelo, não sei o quê. Eu até no meu último livro eu escrevi um texto sobre isso. Eu falei, não é que eu sou um coração de gelo. É que assim, só quem é muito íntimo conhece esse meu lado mais, né, tipo, de sentimentos. E ainda assim, não é porque eu não demonstro que eu não sinto. Gente, eu sinto, calma. Eu sinto, mas que nem... Mas assim, não sai uma lágrima, de repente, sem querer, assim. Porque pra mim, de repente, saiu uma lágrima. Aí eu falo, ah, aí começa a chorar feio. Sabe, que eu não choro bonito. Ó, eu só choro, ó, momentos que eu choro, tipo, intenso. Quando eu quero conversar de um assunto sério com alguém, tipo assim, uma briga, um relato. Meu, eu só consigo conversar se eu tô chorando. Eu tenho que chorar pra conseguir pôr pra fora. Tá. TPMs extremas. Eu fico aí, eu choro por qualquer coisa. Qualquer? Qualquer coisa. Tá. Aí agora, coisas relacionadas à maternidade e tal. Mas não é, por exemplo, tipo assim, ai, minha filha fez um desenho pra mim. Lindo, vou ficar muito feliz. Você não chora? A gente fala, mamãe, eu te amo, você é tudo pra mim. Emociona, mas não chora. Emociona, mas não chora. Que nem, eu lembro de vários momentos dela, tipo, no berço. E eu falava, meu Deus, eu que fiz, né? De chorar, em alguns momentos, chorar e tal. Mas pra muitas coisas, não. Eu emociono. Tá. Eu vou lembrar daquilo pra sempre, mas eu não choro. Agora, a maternidade, gravidez, minha filha. Chorava sempre. Eu chorava por sabor de pizza. E aí, eu falava pro meu marido, eu falava, eu não sou essa pessoa. O que que aconteceu? Eu fiquei desesperada. Tanto é que eu falo, eu não sei. Eu falo, eu tenho medo, eu grávida de novo. Porque eu perco o controle das minhas emoções. Totalmente. Então, eu lembro, assim, logo nos primeiros dias que eu engravidei, eu tava grávida, que eu descobri ali. O meu sogro, ele teve um infarto. Meu marido correu com ele no hospital, tal. E tava na época do Covid. E ninguém ainda, quase ninguém da nossa família sabia que eu tava grávida. A gente tava começando a contar pras pessoas. E aí, ele falou, amor, eu vou falar pro meu pai dormir aqui, né? Porque, tipo, eu vou voltar com ele. E assim, foi no hospital, pode ter Covid. Então, vai dormir na casa da sua irmã. Beleza. Pra casa da minha irmã, dormir lá. E ela falou, não, Fabi, pode dormir aqui. Só que no dia seguinte, eu vou sair cedo pra trabalhar, mas fica à vontade. Beleza. Aí, ela saiu pra trabalhar e eu fiquei lá. Tipo, vou assistir uma televisão. Comecei a chorar. Falei, eu tô sozinha. Um dia, tá? Eu tô sozinha. Aí, eu falei, foi a primeira vez que eu tive essa crise de chorar. Aí, eu falei, gente... Gente, para! O que aconteceu comigo? Aí, eu tô já chorando por sabor de pizza. Aí, começou umas coisas muito boas. Você chorou mesmo pelo sabor de pizza? Chorei mesmo. Que não tinha o que você queria? Não, porque... Qual que era o problema? Eu tava gravando um vídeo com o meu marido de... A gente tava, na época da pandemia, gravando vídeos, tipo, experimentando comidas de delivery. Então, a gente falou, ah, vamos... A gente foi, ah, pedir uma pizzaria X famosinha lá. Ele, ah, pede aí. Aí, eu pedi. E eu sou muito prática, né? Então, pedi. Aí, depois ele, ah, e aí? Que sabores você pediu? Aí, eu falei, ah, sei lá, pedi portuguesa, não sei o quê. Ele falou, Fabi, tem um monte de sabor diferente pra experimentar da pizzaria. Aí, você pediu, tipo, as mais tradicionais. Aí, eu já comecei a... Ah, mas que desculpa! Eu só queria arredondar. Nossa! E eu não queria nem mais comer a pizza. Imagina a cara dele, gente. Sou taurina, né? Não recuso comida nunca. Não. Pra você recusar, você tava chateada? Rancorosa. Ah, e tá, pessoal. Ah, tá triste, parei de comer. Não, quando eu tô triste, eu quero comer. Ah, e tô feliz. Quando eu tô feliz, eu quero comer. Quando eu quero... Pra mim, comida é tudo. É uma celebração. De tudo, né? De tudo. E é uma celebração. Da tristeza, né? Da tristeza, tudo. Pra mim, comida... Tipo, a pessoa fala... Ai, vamos sair. Onde a gente vai comer? Tipo, pra mim, sair, o rolê é comida. É restaurante. Meu Deus, ela é assim. Gente, a gente tá falando mais de signo agora do que de maternidade. Às vezes, a minha irmã, às vezes, ela tá comendo uma coisa e ela fala... Ai, eu tô triste porque vai acabar. Eu falei... Meu Deus! Não, eu não sou... Como eu não sou muito emotiva, então eu não fico triste porque vai acabar. Mas eu já fico... O que eu posso comer amanhã ou depois? Eu já penso no próximo, entendeu? Preciso de ser. Eu tava numa viagem esses dias com outro casal e tal, com as crianças. E assim, a gente almoçou e tal. E aí ia pra um rolê e eu falei assim... Gente, só pra eu entender. A gente vai pra esse rolê e aí a gente... Depois a gente vai jantar? Tipo, ia demorar muito e tal. Vocês vão querer jantar onde? Eu também sou uma pessoa que gosta de organização, de previsibilidade. Não, você gosta de controle também, né? Controle, super. E a comida é uma parte importante, por exemplo. É controle. Ficar muitas horas sem comer e não saber onde vai comer. Não, criança, eu vou viajar ou vou pra algum lugar. Que eu não sei se eu vou me alimentar bem, eu fico muito preocupada. Eu passei com criança, eu fui pra Coreia. A gente vai ser típica a taurina. Eu e minha irmã, a gente foi pra Coreia. E ela tava, na época, ela era vegetariana. Ela levou uma mala só de, tipo, miojo, bolacha. Ela falou, vai que eu não encontro nada que eu goste lá. Real, a gente tem medo de passar fome. Tipo assim, de não se alimentar bem. Taurinas total, gente. Vocês são taurinas raiz. É. Mas é isso, gente. A gente tá aqui, ó. Se deixar, eu amo o signo. Então se deixar, eu não sou muito conhecedora ali da parte de signos. Mas eu amo ver. É sim, você já descreveu tudo. Então, mas eu entendo os que eu conheço. Tipo, eu, o virgem que eu convivo. Toro que sou eu. Então, tipo, esses eu já entendo mais. Mas outros, se falar pra eu falar, eu vou tentar lembrar alguém que eu conheço daquele signo. Daquele signo, aí você vai relacionar. É, eu vou relacionar. Mas eu não sou muito... Ai, eu amo, eu amo, gente. Sem pergunta. Que nem eu nunca lembro. Tipo, o ascendente, ele influencia no quê? O ascendente é como o mundo te vê e como você se apresenta pro mundo. E a lua? A lua é como você sente as coisas. É, então. Isso eu nunca lembro. Tipo, eu sempre vejo e nunca fica marcado na minha cabeça. Mas olha, isso de você não se emocionar, é bem capricórnio. Sua lua é capricórnio, né? É. Então, assim, é difícil chorar. É, né? É uma coisa mais prática. Eu sou muito trabalho. Eu sou muito, tipo... Isso. É. Muito. Muito, muito. A Olivia, minha filha, ela é leão com capricórnio e capricórnio. É, foi realmente não escolhi mesmo. Não escolhi, não. Aí, ela é assim, ligeira, rápida, aprende uma esponja. É, tal. Meu, às vezes a Luísa, a Luísa mais velha, tá chorando lá, tá... Né? É... A Luísa, eu falei errado. Ela é ascendente em peixes e lua em touro. Ela tá lá, não sei o que, chorando, sentindo, se desmilinguindo. E a Olivia tá lá, assim, ó. Não vou pedir desculpa. Não vou. Olivia, pede desculpa. Não. Não. Você é um bebê chorando. A Luísa, eu não sou um bebê, eu li, viu? Assim, gente, papéis totalmente trocados aqui. A irmã mais velha é com a do meio. Mas influencia muito. É, não... É, assim, tem gente que fala, ah, eu não acredito em signo. Claro que, assim, eu não acredito nas previsões de signos. Mas, cara, influencia muito na personalidade. O seu mapa é um negócio muito legal. Ah, não, eu já fiz algumas vezes. Já fiz algumas vezes. E isso é legal, porque mapa é legal você fazer várias vezes, com várias pessoas. Porque cada astrólogo tem uma leitura... Claro, vai ser sempre o mesmo enredo, mas pode ler coisas diferentes, né? Sim. Eu amo. E minha mãe é a Leonina. E minha mãe, assim, é a típica Leonina. Ela só manda, delega. Sim. Tipo, a minha mãe, eu falo, ela tá do lado do botão do elevador. Ela fala, alguém chama o elevador? Você vai cair seu dedo? É só apertar o botão, mas ela é muito assim. Ela nem percebe, é tipo, no automático. Ela é muito, tipo, perua, né? Sei. Totalmente, Leonina. Totalmente, Leonina. Muito, assim, muito, muito, muito. Mas ela deve ser divertida também, né? É. Porque o leão tem um negócio do brilho. É. Estravasa ali toda, assim. Não, ela é muito. Eu falo, ela é... Eu nem sei qual é a ascendente, nada dela, mas ela é leão ali. Leão. E eu conheço uma pessoa, olha isso. Graças a Deus, não é o meu marido. Mas é o marido de uma pessoa que eu conheço. Que ele é virgem, virgem, virgem. Triplo virgem. Aí eu falo, como você... Por que você casou com essa pessoa? Então, como você aguenta? Tá pensando o quê? Por quê? Na hora de casar. Virgem, virgem, virgem. Imagina. Eu já preciso ligar esse marcado. Organizador de casamento. Nossa. Por isso. É muito organizado. É. Não tem uma coisa assim. Agora me deu. Se você é muito triplo signo, você deixa um pouco de seu signo? Fica aí. Fica aí essa dúvida. Ah, não sei. Porque assim, eu vou falar. Virgem, virgem, virgem. Não tem amigos. Tem relacionamento. Tem relacionamento com a organização dele. Não, ele é uma pessoa super legal. Ele é legal? É. É? É. É uma pessoa muito legal. Mas pode ser que... Não sei, né? Mas ela é feliz? Ela parece feliz? Sim. Então, há anos e anos juntos. Ah, então ele pode ser legal. Ou ela pode ser tão chata quanto ele. E ela é o quê? Não lembro. É que o triplo virgem ficou muito marcado na minha cabeça. Triplo virgem é assim, meu Deus. É que nem alguém fala assim, eu sou triplo Ares. Ares, eu saio correndo. Eu falo, ah, então depois eu te ligo. Satanás. É. Daqueles não tenham filhos de Ares. Mentira. É, mentira. É verdade. Mentira. Ares, meu pai Ares. Eu me dou muito bem com ele. Mas a gente briga. Um pouquinho. Mas você, por entender muito de signo, desde o começo, você já começou a perceber a personalidade do signo nas crianças? Nossa, muito. Do que que menos ainda, né? Ele vai fazer dois anos, ele é o terceiro. Mas eu vejo que ele é intenso. Sabe que ele é intenso? Esse menino, ele pega meu rosto, quando ele quer me dar um beijo, ele me agarra, ele me beija e faz, mamãe, mamãe. Eu falo, meu Deus, filho. Tipo assim, intensidade. Minha filha é, tipo, grudenta, nível hard. Isso. Eu senti que ele é chameguento, assim. Ele é de pegar, sabe? Ele te abraça. Nossa, ele é muito carinhoso. É, fisicamente. As meninas eram muito, mas ele ganha, assim. As pessoas ficam, ai, você fica fazendo ela ser grudenta. Eu falo, gente. Não, meu amor. Tem hora que eu quero ir no banheiro, ela não quer largar de mim, sabe? Então, tipo, ela é muito, assim. Eu acho lindo, amo. Também amo. Mas eu fico, tem hora que eu falo, é ruim às vezes, porque ela não quer ir com outras pessoas, sabe? Tipo, ela quer ficar comigo, comigo, comigo. É. Então, ela tem essa parte do… Mas você sabe, o Fabinho, tem uma coisa de primeiro filho, porque a Luísa, minha filha, ela… Putz, a Viva tá começando agora muito grude. Mas a Luísa não ia com ninguém, não. Não saía do braço. Não, ela vai. A gente já vai. Tipo, até com pessoas que ela acabou de conhecer, ela é super de boa. Mas se ela tá num momento que ela quer ficar comigo, tipo assim, ela não deixou eu sair de casa. Outro dia, eu tava treinar e ela… Eu falei, você quer ir com a mamãe? Aí ela me soltou, foi lá buscar o tênis e falou, tipo, bora. Entendeu? Aí depois, num outro momento, a mamãe chegou e falou, vamos pro parquinho? Foi. É. Mas ela tem essa coisa de quando ela tá aqui, ela quer ficar ali comigo, não tem quem tire. É muito gostoso. Não, mas eu falo, é uma delícia, né? Eu falei, se fosse com o pai, eu ia ter um ciúmes. Aí, Toro. Entendeu? Tipo, se ela fosse mais apegada. Eu acho lindo quando ela tá com ele, que ela também pede… Mas graças a Deus, ela é mais apegada a você, né? Eu falei, eu que te pari, garota. Eu que, tipo, te amamentei, entendeu? Que levei mordida no peito, fui eu. Respeita a sua mãe. Muito, Taurina, gente. Que maravilhosa. Gente, a gente tá aqui, ó. Nossa, falamos, hein? Entendeu? Dá pra ficar muito… Dá pra gente fazer um só de signos. Vamos fazer um podcast de signos? Vamos fazer. Só de signos. Só de signos, só pra ficar comentando. Eu amo. Eu amo também, gente. É uma das coisas que eu mais consumo ali, é conteúdos de signos. Sabe o que eu falo? Faltou assunto quando você tá conversando. Qual é o seu signo? Porque a pessoa que é mais descrente… Mesmo quem não é, quem não sabe muito… Ela vai gastar um tempo te contando por que ela não acredita em signos, já virou um assunto. Entendeu? Ela não precisa falar de ser… Ah, eu não acredito. Meu marido, ele fala… Ah, então tá bom. Eu nasci 11h51, a Fabi nasceu 11h51, do mesmo dia, no mesmo ano, a gente é igual. O mesmo mapa, aquário, né? Que fica tipo, ah, não acredito, não sei o quê. Pronto, já é um assunto. Aí, mesmo quando você não quer falar, você fala. Gente, não foi falta de assunto que a gente entrou em signos. Foi só porque a gente gosta mesmo. Não foi mesmo o que a gente falou. O que a gente gosta. Daria pra ficar mais tempo aqui, mas, né? Um outro dia, quem sabe? Um outro momento, um outro podcast. A gente volta só pra falar de signo. Só pra falar de signo. Eu fecho. Mas eu queria agradecer pela sua presença. Ai, obrigada. Por contar e compartilhar a sua experiência aqui, que cada um tem uma experiência única. E eu acho que sempre agrega. Sempre tem alguma coisa pra pessoa se identificar ou pra se alertar, né? Pra pensar mais sobre alguns assuntos. Ai, eu amei. Nossa, eu falei de coisas que eu acho que eu nunca tinha falado assim, né? E eu lembro que quando a gente teve os nossos filhos e aconteceu a mesma coisa, as pessoas falaram. Ah, você teve a mesma coisa da Fabi. É, me falaram também. E assim, muito interessante a gente compartilhar as coisas e ver que vários pensamentos eram idênticos no momento, né? Tipo, a forma de agir, de lidar. É muito louco isso, assim. Eu amei. Ai, obrigada. E parabéns. Gente, em breve vai estrear o Me Conta, CNN. E também vou deixar o arroba aqui na tela, na descrição. Mica Rocha, nas redes sociais, pra vocês encontrarem tudo. Tem muita coisa de signo. Muito conteúdo engraçado também. Muito conteúdo de signo também. Muito conteúdo de signo. E é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos. Tchau, gente. Tchau, tchau Tchau, tchau